Antes de iniciarmos a sessão de abertura, eu vou dar a palavra à professora Isabel Dias, Vice-Presidente do Estudo Superior Técnico, para nos dar umas palavras de boas-vindas. Tenha a palavra, Sra. Professora. Muito boa tarde. Excelentíssimo Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas, Excelentíssimo Sr. Coronel Pereira Leal, em representação do Comando-Geral da GNR, Excelentíssimo Sr. Subintendente-Chefe da Divisão de Trânsito e Segurança ao Rodoviário da PSP, Excelentíssimo Sr. Representante da Direção do EMT, Excelentíssimo Sr. Diretor-Geral da Prevenção Rodoviária, de mais individualidades, participantes, caro Dr. Paulo Leal, Presidente da ANSIA e Organizador deste evento. Sou Isabel Dias, como referiu aqui o Dr. Gabriel, Vice-Presidente da Gestão Financeira do Instituto Superior Técnico, e incluí-me o Presidente, Professor Rogério Colasso, de vos dar as boas-vindas, atendendo a ele estar ausente em missão no estrangeiro. Queria só dizer que a organização deste evento, neste local, neste momento, não é um mero acaso. Efetivamente, vem de contactos já estabelecidos pela Direção da ANSIA, nomeadamente no sentido de intensificar e potenciar as sinergias que são naturais de existir entre uma escola de engenharia, como o Instituto Superior Técnico, e uma entidade cujo foco final é a prevenção e a segurança rodoviária. Que, aliás, já existe um trilho anterior, já outros contactos e trabalhos houve neste sentido. Vamos tentar fazer com que sejam mais regulares. Temos tudo? Temos o know-how? Temos a vontade? Bem, temos quase tudo, não é? Porque falta sempre o essencial que faz com que as coisas andem, não é? Que é o financiamento. Mas pronto, isto deve ser a minha deformação de ser vice-presidente para a gestão financeira. Vem-me sempre o clique. Falta aqui, falta aqui esse catalisador, que eu acho que temos aqui reunidas as pessoas, que poderão refletir e melhor levar a que, efetivamente, esta tão desejada sinergia entre a academia, em todas as suas vertentes, que é na área de formação, que é na área de investigação, e entre as inspeções automóveis, neste caso, que podem levar, efetivamente, ao mote que vos nos reúne aqui, que é a segurança rodoviária e os aeromotos na estrada, acho que estamos no local certo. Portanto, eu não quero alongar mais. Minhas senhoras e meus senhores, desejo-vos uma excelente tarde de discussão e reflexão sobre o tema que aqui vos trouxe. E, novamente, bem-vindos ao Instituto Superior Técnico. Obrigado, senhora professora. Vamos, então, dar início à sessão de abertura desta conferência e peço ao Jogê Paulo Arial, Presidente da Interação da ANSIA, por favor de efetuar a sua apresentação. Muito boa tarde a todos. Minhas senhoras e meus senhores, bem-vindos a esta conferência promovida pela ANSIA, em colaboração com a Guarda Nacional Republicana e a Polícia de Segurança Pública, que, mais uma vez, se associaram ao projeto europeu Rude Paul Safety Day, que decorre na Semana Europeia da Mobilidade e tem como objetivo a sensibilização para uma condução segura e a redução da sinistralidade rodoviária. Permita-me, antes de mais, congratular-me pelo facto de, de sua Excelência, o Presidente da República, professor doutor Marcelo Rebelo de Souza, ter associado a esta campanha, e ter associado a esta campanha e concedido o seu alto patrocínio. Esta levada distinção representa uma enorme responsabilidade e, simultaneamente, uma honra e um privilégio, assim como o reconhecimento da importância dos objetivos que estão associados a esta campanha, distinção esta que nos deve incentivar e mobilizar a todos para o desafio de reduzir a sinistralidade rodoviária e salvar vidas. O meu agradecimento à presença do Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas, que muito nos honra com a sua presença, assim como à Guarda Nacional Republicana e PSP, que desde o primeiro momento manifestaram interesse e vontade em se associarem a esta iniciativa, sendo para a ANSIAM um privilégio realizar esta iniciativa em conjunto. Saúdo também a presença dos ilustres representantes das Forças de Segurança, dos organismos públicos e privados aqui presentes, bem como a todos os convidados ou aos associados da ANSIAM e às empresas que decidiram apoiar a realização desta campanha, a Edi Printer e a Luz Eletra, a quem agradeço publicamente todos o vosso apoio. O nosso muito obrigado pela vossa presença, assim como àqueles que se encontram a assistir remotamente a esta conferência, participação esta que testemunha à vontade e o interesse que todos temos em reduzir a sinistralidade rodoviária e ajudar a promover os objetivos que estão associados a esta campanha. Muito obrigado a todos que mobilizaram esforços com vista a propagar o apelo Zero Mortos na Estrada Todos os Dias, uma campanha cujo lema é Menos Riscos, Mais Vida e onde se apela a uma condição segura e responsável. No âmbito desta campanha, a ANSI e as entidades parceiras desenvolveram diversas iniciativas de sensibilização, no qual se destaca esta conferência, onde vamos debater a segurança rodoviária em Portugal e o papel da comunicação digital na prática de uma condição mais segura e preventiva. O nosso profundo agradecimento a todas as entidades e personalidades que no âmbito desta campanha acederam a esta iniciativa. Todos os dias, em média, morrem 70 pessoas nas estradas na Europa e tendo como base a visão zero, temos todos de trabalhar para reduzir este número a zero. É um trabalho exigente e coletivo, porque a segurança rodoviária é uma responsabilidade partilhada. Também o conhecimento dos últimos números de sinistralidade rodoviária em Portugal, onde se verifica um aumento da sinistralidade comparativamente aos anos de 2020 e 2021, os quais, como sabemos, foram anos atípicos e de pandemia, amplificam as razões para aqui estarmos todos hoje focados numa segurança rodoviária para todos. Os números da sinistralidade e, em particular, das pessoas que perderam a sua vida nas estradas requerem esforços mais exigentes e uma iniciativa como esta ao encorajar todos os utentes da estrada a refletir sobre o seu comportamento e atitudes e, ao promover a sensibilização para o risco da condução, pode dar um grande contributo. Ao longo desta campanha, abordamos um conjunto de temas de elevada importância, tais como, em primeiro lugar, a mobilidade suave, que apresenta muitos e nobres desafios para a nossa sociedade, sendo necessário que o sistema rodoviário esteja preparado para esta realidade, afigurando-se prioritário estabelecer regulamentação que permita uma melhor convivência e segurança de todos os utilizadores e veículos. Em segundo lugar, o importante papel que as entidades públicas e as forças de segurança desempenham na segurança rodoviária nacional, deixando aqui o nosso público reconhecimento. Em terceiro lugar, a condução autónoma e o papel dos sistemas avançados de assistência ao condutor na segurança rodoviária. Em quarto lugar, a atenção especial e o reforço das ações de sensibilização, formação e fiscalização dos condutores mais jovens, face ao aumento da sinistralidade rodoviária nos condutores de idade inferior a 25 anos. Faixa etária em que o risco de morte por acidente rodoviário é 30% superior ao resto da população. No que se refere à segurança dos veículos, temos repetidamente afirmado a urgência em promover uma cultura de segurança rodoviária e sensibilizar e sensibilizar todos os cidadãos, sobretudo os mais jovens, para uma utilização mais atenta e responsável dos veículos a motor. e paralelamente reforçar as campanhas de sensibilização centradas nos segmentos mais jovens que julgo deve ser uma prioridade com o objetivo de alcançar um futuro melhor para a nossa sociedade. A este propósito e como será tema de debate desta conferência, as campanhas de sensibilização em particular dos mais jovens podem e devem ser intensificadas através de uma nova abordagem e com recursos às novas ferramentas de comunicação, por exemplo, a dinamização das redes sociais e em resultado chegar mais rapidamente aos condutores jovens. E por último, o objetivo zero mortos na estrada e o compromisso que diariamente todos vemos assumir em cumprir as regras do Código da Estrada e todas as normas de segurança rodoviária. Temos persistentemente afirmado que se todos assumirmos o compromisso no dia a dia fazermos pequenas mudanças, as melhorias na segurança rodoviária sejam enormes e certamente alcançaremos resultados positivos na redução do número de pessoas mortas e gravemente feridas. Temos de acreditar que zero mortos na estrada é possível e que pode ser uma realidade. Sabemos que é uma meta ambiciosa mas também sabemos que é a única meta que é aceitável. Minhas senhoras e meus senhores, neste dia em particular apelamos a todos os utentes da estrada que pensem, ainda que por poucos minutos, sobre o risco que enfrentam, os riscos que podem representar para os outros e como reduzir esses riscos. Temos de estar todos comprometidos e envolvidos no objetivo de ajudar a melhorar a segurança nas nossas estradas. O objetivo zero mortos na estrada está ao nosso alcance. É este o desafio que nos é colocado e para o qual temos todos de ser agentes ativos e com capacidade para dar um contributo. Neste desafio, todas as entidades públicas aqui representadas e que participam nesta campanha desempenham um papel importantíssimo que era o nível da definição e implementação das políticas públicas de segurança de aula viária assim como a sua fiscalização. designadamente a Autoridade Nacional de Segurança de aula viária, o Instituto de Mobilidade dos Transportes, o INEM, a GNR e a PSP. Neste capítulo gostaria de referir também o papel em intervenção da sociedade de todas as entidades privadas com vocação para a segurança de aula viária como é o caso da prevenção de aula viária portuguesa e o excelente trabalho desenvolvido. Assim como dos centros de inspeção que são agentes ativos e com uma ação fundamental e preventiva na medida em que detectam atempadamente as deficiências que afetam a aptidão dos veículos para circular com segurança e dão um contributo importante no combate à sinistralidade rodoviária. Este é seguramente o compromisso dos centros de inspeção salvar vidas. Não nos conformamos com a atual realidade da sinistralidade rodoviária e a nossa intervenção na sociedade é um testemunho claro deste inconformismo e sempre com o espírito e a responsabilidade que podemos e devemos fazer mais. Neste dia apela-se a todos os utentes em particular aos condutores para adotarem comportamentos seguros é um apelo à consciência de cada um e um apelo que assumam esse compromisso um compromisso para uma condução segura. Os números da sinistralidade rodoviária as vítimas mortais e os efeitos de dor e sofrimento que causam nas famílias assim como aquelas que sofreram ferimentos graves e cujas consequências mudaram as suas vidas para sempre exigem este despertar de consciências. penso que todos todos juntos seremos capazes de continuar a promover uma cultura de segurança rodoviária mais avançada e tornar as nossas estradas mais seguras. Citando o slogan desta campanha menos riscos e mais vida para nos aproximarmos do objetivo zero mortos nas estradas todos os dias. Concluo esta intervenção retirando os nossos agradecimentos pela vossa presença e o envolvimento nesta iniciativa que seguramente ajuda a promover os objetivos que estão associados a esta campanha. Se todos nós fizermos a nossa parte iremos seguramente atingir zero mortos na estrada. Muito obrigado a todos. Muito obrigado Sr. Presidente pelas suas palavras. Solicito agora ao Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas Dr. Agumente o favor se deslocar aqui ao púlpito. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimento todos os presentes na pessoa do Pau Boreal a quem agradeço o convite para estar neste debate sobre segurança rodoviária. Cumprimento também o Coronel Pereira Leal e o Superintendente João Ramos e gostaria de expressar aqui o meu agradecimento pelo seu trabalho diário na promoção da segurança rodoviária em Portugal. Falar de segurança rodoviária é falar de um tema de relevância quase universal. Na medida em que na prática somos todos condutores e ou peões este é um daqueles temas em que as histórias e as experiências pessoais moldam a nossa perceção individual. Muitos carregam consigo testemunhos próximos ou distantes de acidentes que marcam as suas memórias. No meu caso felizmente a imagem que imediatamente me assalta vem do domínio da ficção. Recordo-me sempre de uma cena quando discutimos estes temas que abre um filme francês não me recordo nem do título nem da história confesso mas uma cena de uma simplicidade brutal. Ela passa-se numa cidade a câmara está fixa e por ela passa uma mota que se afasta do espectador. Por alguns segundos vemos as costas de quem a conduz até ela ser inesperadamente colhida por uma carrinha que saída do nada atira a mota para fora do campo de visão do espectador. Após a colisão sobra apenas o vazio. Não me recordo como esta cena se enquadra no argumento do filme mas a sua moral última é clara. Ela está na violência e na brutalidade do choque. Está na forma fulminante e súbita com que tudo se passa com uma fração de segundo a separar a vida da morte. E está na enorme arbitrariedade do sucedido. Não é por acaso que a morte num acidente rodoviário é muitas vezes apelidada da morte mais estúpida. Esta é a cena de que me recordo mais vivamente mas afinal de contas este tipo de cenas é banal nos filmes. Infelizmente ela ainda é mais banal na realidade. E se é verdade que há algo de intemporal na cena que descrevi é também verdade que a história e a trajetória de aprendizagem que ela nos permitiu é um tema muito importante na segurança rodoviária. Há 30 anos em 1992 havia cerca de 50 mil acidentes de viação com vítimas por ano em Portugal. Hoje esse número baixou para as atuais 30 mil. Nos anos 90 do século XX morriam 2.500 pessoas por ano nas nossas estradas. Hoje morrem cerca de 400. Em 3 décadas passámos de mais de 6 mortes na estrada por dia para cerca de uma por dia. Muito mudou neste período. Sem querer ser exaustivo numa lista de fatores que certamente discutirão de forma detalhada durante o dia de hoje o forte investimento na modernização e na manutenção da rede rodoviária criou condições para que fosse mais seguro circular nas estradas. A renovação do parque automóvel e a obrigatoriedade das inspeções periódicas garantiram progressivamente veículos mais seguros. As campanhas de sensibilização o sistema de pontos nas cartas de condução os radares de velocidade e o enquadramento de controle nacional mais robusto contribuíram para que as pessoas passassem a entender a condução de forma mais prudente. Esta foi uma transformação extraordinária e mesmo assim cada morte na estrada continua a ser uma tragédia desnecessária e os seus impactos sobre a vida das pessoas e das suas famílias são tantas vezes profundos e terríveis. A campanha Zero Mortos na Estrada Todos os Dias vem sublinhar a importância de se continuar a investir na prevenção rodoviária. Atualmente são 70 as mortes diárias nas estradas europeias. Há, portanto, ainda um longo caminho a percorrer e as instituições aqui hoje representadas são centrais para dar continuidade a um trajeto em que Portugal é notável. Devemos manter a ambição neste capítulo. Os estudos existentes mostram que o excesso de velocidade, o álcool e o uso de telemóveis são as infrações mais frequentes. Ao mesmo tempo, 75% da sinistralidade rodoviária com vítimas ocorre em zonas urbanas e 15% das vítimas mortais são resultado de atropelamento. Sabemos que as zonas urbanas estão cada vez mais densas e há cada vez mais veículos e veículos cada vez mais diferentes a circular e também que há mais distrações. tanto do condutor como dos peões em particular pelo uso dos telemóveis. A Semana da Mobilidade coincide com o início do ano escolar em Portugal e nós sabemos bem como a vida urbana é mais intensa quando as escolas estão a funcionar. As campanhas de sensibilização são muito importantes em particular junto das escolas porque é essencial para o crescimento dos jovens serem autónomos na sua mobilidade e para isso precisamos de garantir que eles circulam de forma segura seja a pé de bicicleta ou de transportes públicos. mas as cidades estão também a mudar e a inovação tecnológica tem trazido e continuará a trazer desafios novos para a segurança roloviária. A eletrificação e a automação dos veículos a digitalização da informação e a sensorização das infraestruturas antecipam uma mudança profunda na forma como os veículos se deslocam e no tipo de serviços que as infraestruturas proporcionam. Cidades inteligentes não são só inteligentes porque estão carregadas de tecnologia e de regras. Elas são inteligentes porque e na medida em que nos conseguem ajudar a diminuir as mortes mais estúpidas. Estas mudanças trazem também desafios para as instituições públicas que têm de ter capacidade para as antecipar sejam elas de natureza tecnológica ou de mercado e de adaptar os seus quadros regulatório e regulamentar. No fim do dia porém o comportamento individual fará muitas vezes a diferença. Aquela ultrapassagem que não se devia ter tentado aquele copo que não se devia ter bebido aquela consulta ou telemóvel que devia ter esperado. É por isso que as campanhas de sensibilização serão sempre importantes. Teremos sempre de ser capazes de comunicar com quem habita o ecossistema rodoviário e os convencer da importância de adotar práticas de segurança e os alertar para o risco que correm se forem imprudentes. O risco da sua vida ou da vida de alguém com quem se cruzam na estrada mudar numa décima de segundo e sem qualquer justificação para sempre. Convidados? E a começar então por fazer a minha agenda são cinco pontos muito rápidos na medida em que foram atribuídos os 15 minutos e falar em 15 minutos para não exceder o tempo tive de escolher um tema focar-me num ponto apenas que é um ponto de alteração das características da sinistralidade rodoviária que se tem vindo a verificar mais recentemente e que se prende exatamente com os veículos de duas rodas e com o motor. Fazendo uma breve passagem pelo fenómeno da sinistralidade rodoviária dizer que este problema surgiu em 1896 com o primeiro acidente de aviação registado tratou-se de uma senhora que ia atravessar uma rua para se deslocar ao teatro e foi atropelada por um veículo que era de tração animal só que motorizado portanto um dos primeiros veículos que foram construídos e que tinham um motor de combustão. O segundo caso registado foi em 1899 em que o próprio condutor despistou-se num veículo semelhante. portanto isto este evento teve o início há 130 anos atrás grosso modo. Certo é que se tratou de um homicídio portanto um veículo atropelou uma pessoa que ia atravessar a rua tirou-lhe a vida e estávamos na presença de um homicídio daí que o tribunal reuniu para julgar o caso porém embora houvesse uma relação de causa e efeito não houve intenção de matar e como não houve intenção de matar o júri decidiu absolver o condutor daquele veículo mas deixou aquela recomendação disse must never happen again portanto isto de veículos automotores andarem a tirar vidas de pessoas na estrada não pode voltar a acontecer. Santo e 30 anos depois contamos com cerca de 50 milhões de vítimas perdidas na estrada olhando para os números mais recentes de 2019 porque 2020 e 2021 foram anos atípicos em termos do registro da sinestilidade rodoviária verificamos que por dia no mundo perdem a vida cerca de 3 mil pessoas o que representa 150 vítimas mortais por um milhão de habitantes a Europa é a região do mundo onde os padrões de segurança rodoviária são os melhores com 51 vítimas mortais Portugal registra em 2019 60 vítimas mortais a Espanha tem 30 vítimas mortais e o caso de maior sucesso é a Suécia com 20 vítimas mortais por um milhão de habitantes ano o caso dos veículos de duas rodas o que é que se está a passar e que nós damos conhecimento todos os dias de notícias desta natureza a informar sobre acidentes com veículos de rodas ainda este sábado houve dois casos de motociclistas que perderam a vida um com 42 anos ou 46 e outro com 24 também em situações desta natureza aliás quase todos os dias existem vítimas mortais resultantes de acidentes de viação com veículos de rodas e o que está a passar no nosso caso é que desde portanto no período de 2010 a 2017 houve um incremento de 7% de veículos de duas rodas ao ano no caso dos motociclos em 2020 existiam 450 mil veículos com seguro válido e 250 mil ciclomotores a manter-se esta tendência de crescimento estima-se que em 2030 que é daqui a oito anos muito rapidamente teremos cerca de um milhão de motociclos em circulação e meio milhão de ciclomotores aqui acresce também o incremento dos velocípedes e das trotinetes que não sabemos quantos veículos desta natureza estão a circular mas sabemos porque com muita frequência registramos acidentes graves com bicicletas e com trotinetas o risco de acidente com veículos de duas rodas comparativamente com veículos automóveis de quatro rodas é 10 vezes superior por quilómetro se considerarmos o quilómetro percorrido e 20 vezes superior se for por hora de viagem os dados da evolução da sinistralidade rodoviária com veículos de duas rodas do nosso país no período de 2011 a 2022 verifica-se isto não tem luz não não tem luz para apontar pronto isto está isto está não tem portanto no primeiro gráfico temos a evolução do número de acidentes e verifica-se que do mesmo modo à medida que o número de veículos em circulação foi aumentando até 2020 o número de acidentes de viação portanto o risco de haver acidentes de viação aumentou também com o número de casos em termos de vítimas mortais tem havido ali uma variação bastante grande embora os números sejam significativamente elevados 2020 e 2021 foram anos atípicos 2022 está contabilizado até abril portanto o primeiro quadrimestre daí que se multiplicarmos 54 vítimas mortais por 3 iremos ter números aproximados a estas colunas com números mais elevados se verificarmos o número de feridos graves poderemos exceder qualquer um dos números anteriores multiplicando aquele número por 3 portanto atingindo cerca de 900 feridos graves quando ocorrem estes acidentes com veículos de duas rodas é exatamente quando o tempo melhora e temos que então ali a partir do mês de abril até ao mês de setembro é exatamente quando ocorrem o maior número de acidentes com este tipo de veículos em termos da distribuição da gravidade pelas idades verifica-se que as vítimas mortais situam sobretudo ali entre os 40 e os 60 anos porém no que respeita a feridos graves a tendência é maior nas idades mais jovens e o caso dos feridos leves é nitidamente nas idades mais jovens o modo como ocorrem os acidentes portanto em zona urbana sobretudo os ciclomotores porque realizam viagens mais curtas representa 70% dos acidentes no caso dos motociclos 62% se formos a ver por tipo de acidente registrado temos que a colisão representa 58% e o despiste 40% portanto em 40% dos casos os acidentes ocorrem por despiste do condutor portanto não há envolvimento de terceiros as causas voltamos ao mesmo número o tipo de acidente colisão 58% o despiste 40% e as causas são falta de experiência velocidade consumo de álcool manobras perigosas condução de risco por aí fora em termos da responsabilidade verifica-se que quando ocorre o envolvimento de dois veículos portanto quando estão envolvidos um motociclista e outro tipo de veículo em 50% dos casos a responsabilidade é do terceiro não é do condutor do motociclo porém em termos de responsabilidades próprias nestes casos os veículos duas rodas têm uma forma muito reduzida e é natural que por vezes não sejam vistos o outro motivo prende-se exatamente com o facto de muitos motociclistas utilizarem traje escuro e uma forma reduzida traje escuro ainda torna o motociclista mais invisível e depois temos a confiança nas normas sabemos que o código da estrada atribui prioridade em determinadas circunstâncias o motociclista está consciente de que tem prioridade naquela circunstância porém tem que ter a certeza de que a outra parte detetou que ele se encontrava ali para lhe dar a prioridade portanto se a outra parte no acidente não tiver visto o motociclista certamente o motociclista não tem prioridade nenhuma quer dizer tem prioridade em termos formais na prática não tem porque desde que resultou o acidente de viação já alguma coisa não funcionou bem que medidas poderão ser tomadas para evitar este tipo de problema portanto a conspicuidade poderá ser mitigada com o uso da luz permanentemente sobretudo durante o dia o contraste poderá ser ultrapassado com o uso de equipamento equipamento com cores claras ou refletorizantes ou partes refletorizantes e a confiança nas normas deve assentar sobretudo em prever ou antecipar a manobra que os outros condutores vão fazer portanto o condutor de um motociclo tem aqui uma responsabilidade acrescentada que é de proteger a sua própria vida se observarmos em termos de segurança passiva do condutor e do passageiro é que o passageiro está sublinhado exatamente porque muitas vezes o condutor vai equipado com capacete integral com o fato proteção da coluna botas luvas tudo e o passageiro vai de manga curta vai de qualquer maneira por vezes até com um capacete que não é integral e não protege coisa nenhuma depois portanto em termos de proteção passiva o uso de capacete integral uso de fato de tampadamente e reagir de forma adequada o resultado pode ser zero mortos por dia todos os dias para terminar deixo-me umas reflexões que se prendem exatamente com esta problemática e que vai no sentido de se questionar se deverá ser ou não obrigatório o uso de fato luvas botas capacete integral o airbag a seu tempo para o condutor e para o passageiro questionar também se a categoria A não deveria ser obrigatória para todos os condutores de veículos duas rodas mesmo os de categoria mais baixa qualificar o ensino prático da condução de maneira é que um condutor de um motociclo saiba como reagir adequadamente em situações de stress rodoviário incentivar a aquisição de segurança ao invés de potência pela parte dos motociclistas equacionar a inspiração obrigatória para veículos duas rodas entre outras medidas relacionadas com a via e certamente que as soluções não estão aqui aqui são apenas algumas reflexões muitas outras poderão equacionar-se também era o que eu tinha para apresentar muito obrigado pela atenção muito obrigado senhor coronel pela sua excelente intervenção e pela informação que partilhou aqui connosco muito obrigado mais uma vez vamos continuar e eu peço ao subintendente João Ramos chefe da divisão de trânsito e segurança rodoviária da PSP a favor de fazer a sua apresentação boa tarde a todos senhor secretário de estado das infraestruturas senhor presidente da ANSIA muito obrigado pelo convite é para nós um prazer para mim totalmente um gosto em estar aqui e poder partilhar algumas das considerações e alguns algum do nosso trabalho relativamente a esta temática que tão para nós tão importante é gostava também de agradecer a todos os presentes aqui na sala um agradecimento especial aos meus colegas dos diversos comandos que aqui estão e que tiveram a mobilidade de aqui estar um agradecimento também a todos os que nos veem à distância ao contrário do meu camarada coronel Leal eu tentarei fazer uma apresentação um pouco mais abrangente e tentarei passar-vos alguns dos pontos dos quais nós consideramos importantes e que podem de certa forma contribuir para que do ponto de vista da PSP consigamos ao nosso nível reduzir o número de vítimas mortais nas estradas e por consequência o número de sinistralidade do rodoviário em Portugal deixaria aqui algumas notas introdutórias desde logo a segurança rodoviária insere-se numa visão mais abrangente do que o próprio direito à segurança estando envolvidos também outros direitos fundamentais como o direito à vida e também o direito que as pessoas têm em se deslocar fazer também aqui uma referência a um estudo recentemente publicado pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária e que dá conta do impacto económico que a sinistralidade rodoviária tem na riqueza criada pelo país portanto em 2019 cerca de 3% do PIB é quanto é esse impacto económico resultante da sinistralidade rodoviária se recuarmos 25 anos esse valor era cerca de 7% do PIB portanto aqui também temos uma perspectiva de que o nosso trabalho em conjunto e em cooperação tem vindo de acolher alguns frutos e também uma frase que depois dará moto para o resto da apresentação e que também já aqui foi referido que a segurança rodoviária depende muito das atitudes e dos comportamentos dos utilizadores da via de forma muito rápida e introdutória a Polícia de França Pública está presente em todo o território nacional continental em todos os distritos e principais cidades capitais distritos e principais cidades do país e na sua totalidade nas regiões autónomas da Madeira e dos Açores em termos de população prestamos segurança a cerca de 7 mais de 7 milhões de pessoas por dia contando com a população residente na área da responsabilidade da Polícia de Segurança Pública mas também com a população flutuante que diariamente percorre por diversas vias o seu percurso de casa para o trabalho ou outros em termos organizativos a cada distrito corresponde um comando especificamente relacionado com a vertente do trânsito temos 57 esquadras de trânsito em todo o território nacional duas divisões de trânsito nos comandos metropolitanos que compreendem 10 esquadras no total com diversas valências e especificidades a lei orgânica da Polícia de Segurança Pública refere no que diz respeito a esta vertente da segurança rodoviária diz o seguinte que a Polícia de Segurança Pública deverá velar pelo cumprimento das leis e regulamentos relativos à viação terrestre e aos transportes rodoviários promover e garantir a segurança rodoviária designadamente através da fiscalização do ordenamento e da disciplina do trânsito eu sublinhei os verbos polar promover e garantir porque são aqueles que darão o modo para depois nós aplicarmos e definirmos a nossa estratégia gostaria de referir também alguns dados relativamente ao ano passado e isso ainda que estivéssemos em período de pandemia darmos algumas referências farei também o reporte seguinte relativamente ao período pré-pandémico comparativamente com o período homólogo deste ano mas eu destacaria algumas principais infrações que detectamos na nossa área de responsabilidade e que dizem respeito à condição sobre a influência do álcool pela velocidade do telemóvel e infrações relacionadas com os dispositivos de segurança nomeadamente o cinto de segurança recordo que terminou precisamente ontem uma ação do plano nacional de digitalização diretamente vocacionada para os sistemas de retenção e o cinto de segurança onde podem ver que detectamos por dia um número muito significativo de infrações relacionadas com o álcool de 28 infrações de dia relacionadas com a velocidade de 224 infrações de dia relacionadas com o telemóvel 31 infrações por dia portanto o uso do telemóvel durante a condução e relativamente aos dispositivos de segurança 13 infrações por dia realizamos controlamos mais de 3 mil condutores ou viaturas por dia o que equivale a cerca de 127 viaturas hora e por radar controlamos mais de 9 mil viaturas por dia como já aqui foi referido e bem o ano 2021 e o ano 2020 foram anos pandémicos e estes dados têm que ser analisados com cuidado por isso precisamente trouxemos aqui os dados peço desculpa se as letras forem muito pequeninas eu vou tentar ajudar relativamente ao mesmo período deste ano dos 8 primeiros meses do ano comparativamente com 2019 controlámos menos viaturas do que em 2019 cerca de 550 mil ainda assim aumentámos o número de viaturas controladas por radar de 1,6 milhões para cerca de 1,9 milhões detectámos mais infrações por excesso de velocidade cerca de 38 mil em 2019 para 45 mil em 2022 detectámos bastantes mais condutores efetuarem a concessão sobre a influência do álcool aqui taxa crime e taxa contra nacional cerca de 7 mil e este ano em período homólogo cerca de 8 mil e 300 detectámos uma diminuição do uso do telemóvel de cerca de 7 mil para cerca de 4 mil e relativamente aos dispositivos de segurança também detectámos uma diminuição de cerca de 4 mil e 500 para cerca de 3 mil e 500 infrações durante os 8 primeiros meses do ano relativamente à sinistralidade rodoviária no mesmo período portanto os 8 primeiros meses deste ano comparativamente com 2019 verificamos no primeiro mapa relativamente às vítimas mortais uma diminuição de cerca de 40% o ano de 2019 foi para a Polícia de Segurança Pública e na sua área de responsabilidade um ano atípico recordo que em Abril de 2019 ocorreu um despiste de um autocarro na região autónoma da Madeira de onde só decorrente desse acidente resultou resultaram 29 vítimas mortais portanto retirando esse valor esse acidente em concreto a diminuição ainda assim seria positiva relativamente de 2019 para 2022 mas numa porcentagem ligeiramente inferior considerando os acidentes com feridos e aqui junto feridos ligeiros e feridos graves comparativamente com 2019 também temos a registrar uma diminuição de cerca de 12,5% no total das ocorrências de acidentes de viação na área de responsabilidade da Polícia de Segurança Pública temos a registrar cerca de 10% de diminuição são valores que nos últimos anos têm vindo paulatinamente a diminuir como também já aqui foi referido há cerca de 20 anos 15 anos atrás eram valores muito expressivos neste momento os valores têm uma tendência eu não diria de estagnação mas de diminuição menos significativa do que era há alguns anos mais esta parte mas os números são o que são eu aqui voltaria às atribuições da Polícia de Segurança Pública para vos falar um bocadinho de qual é o contributo que nós achamos que é importante e que é que tem sido a nossa abordagem e que continuará a ser no que diz respeito a promoção de uma segurança de uma melhor segurança rodoviária dizia a lei orgânica da Polícia de Segurança Pública velar pelo cumprimento das leis garantir e promover a segurança rodoviária nós definimos essas três vertentes numa estratégia de prevenção de sensibilização e de fiscalização portanto os números permitem-nos efetuar uma análise perceber se estamos no bom caminho ou não se existe algo que possamos melhorar mas importa que no presente e no futuro consigamos agir e prevenir a ocorrência de maiores acidentes e cuja gravidade seja também ela superior concretizando então relativamente à prevenção dou-vos alguns exemplos desde logo a visibilidade a presença policial em zonas consideradas com onde existe uma maior porcentagem de ocorrências de acidentes de ação onde existe uma maior acumulação de tráfego é para nós muito importante e daí a nossa presença a visibilidade a própria visibilidade das forças de segurança permite e é um fator dissuasor da ocorrência de comportamentos de risco durante a condução e daí este ponto depois também a informação e a informação como se poderá fazer e se calhar será abordado no próximo tema nós fazemos todos os meses por exemplo trago-vos um exemplo todos os meses a polícia de segurança pública informa os condutores e população dos locais onde irá realizar ações de controlo por radar falo através das suas redes sociais e para todo o território nacional no início do mês no segundo vetor o vetor da sensibilização também dois exemplos e não poderia passar esta oportunidade para destacar o programa da escola segura que no dia de hoje a polícia de segurança pública comemorou os seus 30 anos foi um programa pioneiro da PSP remonta a 1985 culminou em 1992 com a assinatura do protocolo entre o Ministério da Educação e o Ministério da Administração Interna e sendo a segurança rodoviária e a prevenção rodoviária algo que também é muito importante no ano letivo passado os polícias que pertencem a este programa da escola segura realizaram cerca de 2.800 ações atingindo um público alto de mais de 57 mil alunos participantes num total de cerca de 29 mil ações há muitos mais temas que são trabalhados pelo programa Escola Segura abrangendo no ano letivo que terminou no ano passado mais de meio milhão de participantes portanto aqui também a prevenção e a segurança rodoviária é muito presente e muito importante na nossa perspetiva os alunos do presente serão os condutores e os utilizadores das vias no futuro e portanto também desde logo uma forte aposta nesta população mais jovem depois também através da sensibilização aquilo que estamos aqui a fazer hoje as conferências os workshops as palestras com entidades parceiras com a ANSI com a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária com o IMT com todos os parceiros com quem trabalhamos nesta luta diária de redução da sinistralidade e por fim como não poderia deixar de ser a vertente da fiscalização por um lado através do Plano Nacional de Fiscalização já que falei da operação que terminou esta semana que terminou ontem a outra que está a correr ao qual também nos associamos no âmbito da Road de Pós-Safety 10 à Guarda Nacional Republicana e que muito nos honra o convite e depois também operações temáticas dirigidas como o Sr. Coronel referiu para a condução dos veículos de duas rodas dos veículos pesados de mercadorias consultas dos seus horários de trabalho e de descanso as pesagens e etc e portanto nós queremos que esta tripla vertente será um caminho que devemos continuar a percorrer concluindo e assente na visão que estará a ser determinada para o período de 2020 2030 à visão zero e também já aqui foi referido portanto a segurança rodoviária é uma responsabilidade de todos existe um trabalho também partilhado por todos não é algo que nós consigamos resolver digamos assim de forma isolada há a necessidade aqui de uma maior e ainda melhor colaboração interinstitucional porque só assim queremos nós conseguir iremos conseguir reduzir ainda mais felizmente estes números da sinistralidade rodoviária e também como já aqui foi referido é acima de tudo esta esta importância começa em cada um de nós esta necessidade e alerta começa em cada um de nós enquanto utilizadores enquanto pais enquanto familiares e amigos a sensibilização para uma condução segura para todos os utentes de via sejam condutores peões ou outros muito obrigado muito obrigado mais uma vez por uma excelente apresentação e pelos dados que partilhou aqui conosco chegámos ao fim desta sessão eu quero agradecer ao senhor secretário de estado a sua presença e intervenção ao senhor coronel paralel também o facto de ter estado aqui connosco e ter a participar ao senhor subintendente de João Ramos muito obrigada vamos só fazer aqui uma pausa de breves segundos para fazermos aqui uma troca de lugares e damos início à próxima sessão muito obrigado eu chamo ao palco o doutor Pedro Miguel Silva vogal do conselho diretivo do IMT o doutor Alain Ariel diretor da PRP o comissário Tiago Jacinto chefe de núcleo da divisão de trânsito e segurança rodoviária da PSP a Tina Tinês José da divisão de comunicação e relações públicas da GNR a doutora Paula Vicente chefe de divisão de comunicação inovação e projetos especiais da NSR e este painel vai ser moderado pelo doutor Paulo Fidalgo da marketividade a quem passa a palavra sr. doutor obrigado pela vossa presença parabéns à ANSIA e a todas as entidades associadas a esta campanha que já é uma tradição e que certamente não será alheia aos bons resultados feitos na profilaxia dos acidentes rodoviários em Portugal o tema que nos traz aqui é a comunicação digital e a segurança rodoviária hoje somos mais ou menos conscientes de que o digital é um ecossistema onde temos que aprender a agir embora muitos de nós não sejam nativos no sentido em que não têm especial desenvolvido o dedo para fazer scroll eu por exemplo iniciei a minha vida profissional enquanto jornalista ainda no tempo do muito analógico com máquinas de escrever H. César que depois passaram a AZERT e toda a transformação tecnológica foi acompanhada por uma espécie de reinvenção dos processos reinvenção da própria capacidade de aprender e hoje talvez fruto disso tenho alguns vestígios fantásticos por exemplo não sou capaz de me afastar da minha pequena agenda embora toda a minha vida esteja baseada no telemóvel e começaria aqui digamos a estimulação aqui dos meus parceiros de debate exatamente para tentar compreender como é que todos os stakeholders da segurança rodoviária fizeram fazem ou estão a fazer este processo de transformação para conseguirem agir e conseguirem ser eficazes nas suas missões num ambiente em que pelo menos metade dos nossos interlocutores estão nativamente muito mais à vontade num ambiente de comunicação digital Sra. Doutora podemos começar pela ANSR não é? Como é que a ANSR está a desempenhar a sua missão neste ambiente onde são as redes sociais são as plataformas digitais é o mundo do online que anula o tempo e o espaço portanto a conveniência absoluta que influência é que isso tem no modo como vocês funcionam? Muito boa tarde a todos e a todas a ANSR tem vindo a ter muito em conta este ambiente digital e a tentar melhorar a sua performance nesta área de várias formas em vez de estratégia para o digital eu prefiro falar de estratégia para a marca para a marca de segurança rodoviária para a marca ANSR e começamos pelo nosso propósito o nosso propósito é realmente salvar vidas fazemos como disseminando mensagens produtos experiências que se convertem em comportamento seguro e é esta a ideia que norteia o nosso trabalho utilizamos o digital para chegar a mais pessoas cuidamos dessa mensagem temos vindo a apurar um pouco a forma como comunicamos no digital por exemplo saindo daquelas expressões do nível de abstração mental superior como é o caso conduz em segurança e transformando-a numa linguagem mais operacional em que dizemos viagem sem pressa sem álcool sem telemóvel achamos que desta forma chegamos de uma maneira mais fácil às pessoas utilizamos também muito o digital para chegarmos mais longe com a nossa mensagem e aí ativamos os nossos parceiros achamos que a INSR tem um nível de expertise considerável nesta matéria e que tem que ser cada vez mais partilhado com os nossos parceiros portanto começamos este ano a partilhar com as forças de segurança GNR e PSP as nossas mensagens o nosso esforço criativo para que eles também o partilhem através de redes que são até muito mais populares do que a nossa porque efetivamente a GNR ou PSP são muito mais populares chegam a muito mais pessoas do que a INSR também o começámos a fazer com os municípios os municípios são parceiros estratégicos para nós e portanto neste momento estamos também a partilhar todo este esforço criativo de cada campanha com os mais de 300 municípios que temos e a ter as regiões autónomas também a fazê-lo neste momento nas campanhas do Plano Nacional de Fiscalização quer os Açores quer a Madeira estão também a partilhar dos nossos conteúdos e connosco a fazer ações de sensibilização estas ações de sensibilização e aqui salto um bocadinho do digital porque o digital só por si não chega leva-nos muito longe e já vamos falar de outras formas de utilizar designadamente na elaboração de produtos que é uma forma futura que queremos explorar cada vez mais mas não vamos esquecer nunca o presencial a INCR é uma marca amiga quer estar próxima das pessoas quer abandonar a ideia de conselho de cima para baixo e ter na relação com os seus parceiros uma relação de efetiva igualdade de parceria chamando à causa da segurança rodoviária todos e tentando um caminho de cultivo desta cultura de segurança rodoviária que nós queremos atingir seguindo um bocadinho o caminho que aconteceu com a causa ambiental em que hoje está tão disseminada por todos nós e portanto não é só o digital queremos estar presentes e as ações de sensibilização gozam dessa experiência de uma relação com o utilizador levando-o a ter experiências que efetivamente alteram o seu comportamento como é o caso das ações de sensibilização que fazemos em parceria com as forças de segurança mas se quiser dar aqui muito obrigado Sra. Doutora eu vou vir agora para a minha esquerda para a Sra. Tenente Inês José e voltando aqui à questão que nos trouxe aqui esta tarde eu proporia o seguinte exercício nós todos ou quase todos fomos educados pela via formal ou pela via da experiência a compreender o processo de comunicação de uma forma muito literal há um emissor há uma codificação há um canal há um destinatário e todos nós aprendemos a lidar com isso e sabemos lidar com isso acontece que o digital trocou completamente as voltas portanto o digital o processo de comunicação é completamente diferente qualquer pessoa em qualquer lado em qualquer língua faz uma pergunta e a questão é saber se nós somos ou não somos a resposta como é que a GNR se preparou e se continua a preparar para ser a resposta a toda esta multidão de portugueses que estão 8 milhões no Facebook que estão 2 milhões no Twitter etc etc e fazem essas perguntas à espera de respostas dos stakeholders da prevenção rodoviária muito boa tarde a todos respondendo aqui à sua questão então a Guarda Nacional Republicana tem vindo a tentar acompanhar aquela que é a evolução do mundo digital isto através da criação neste caso que é a conversa que estamos a ter aqui em questão das redes sociais desde o início tentou logo fazer o acompanhamento daquela que foi a evolução tecnológica sendo que a primeira rede que a Guarda Nacional Republicana criou foi o Youtube que foi das primeiras a surgir depois evoluiu para o Twitter depois criou o Facebook depois o Instagram e mais recentemente já estamos também no LinkedIn temos também presença no Flickr para postar algumas fotografias dos nossos eventos e isto porquê? porque tentamos estar ao máximo onde as pessoas estão ou seja a Guarda Nacional Republicana como uma força humana próxima e de confiança que quer estar próxima do cidadão e que quer transmitir as suas mensagens ao maior número de cidadãos neste caso vai tentar manter a sua presença o máximo possível nestas redes sociais e esta presença manifesta-se essencialmente através da prevenção e da sensibilização e também da prestação de informações quanto aqui à questão da parte da comunicação não ser só um emissor e um receptor como era há uns anos atrás é de facto aquilo que nós constatamos porque temos de facto muitas pessoas a comentarem aquilo que nós fazemos a colocarem questões por intermédio de todas estas redes sociais e naturalmente nós temos que dar resposta a nós temos uma equipa constituída para a gestão das redes sociais com toda essa equipa não disponho todos os conhecimentos na matéria naturalmente existem as outras divisões neste caso a divisão de trânsito por exemplo de investigação criminal do ambiente que nos ajudam por vezes a conseguir dar uma resposta muito mais consistente e com muito mais conteúdo e que possa esclarecer o cidadão da melhor forma por intermédio das redes sociais a Guarda Nacional Republicana trabalha como que em conjunto não é só aquela equipa gestora das redes sociais mas apoiamos-nos todos uns nos outros para conseguir mitigar ou dar a volta a este fenómeno da comunicação que não se baseia única e exclusivamente no emissor receptor muito obrigado só por curiosidade quantos elementos da Guarda que estão nessa equipa de gestão das redes neste momento na nossa equipa nós temos quatro elementos um oficial um sargento e dois elementos da classe de Guardas muito obrigado então agora passaria porque me parece que tem alguma lógica fazê-lo ao senhor comissário Tiago Jacinto e a questão é a mesma como é que a PSP entrou como é que está a desenvolver os processos de apropriação de conhecimento e integrando isso tudo na sua missão neste contexto dos eram mortos na estrada boa tarde a todos a Polícia de Segurança Pública iniciou a sua presença no mundo digital através da criação da conta do Facebook em 2010 e desde então tem vindo palatinamente a alargar essa presença não só no Facebook mas também em outras redes sociais como é o caso do Twitter mais recentemente e do Instagram no entretanto entre o Facebook e o Twitter o Twitter é aquela rede social que surgiu mais recentemente na Polícia de Segurança Pública a página do Facebook é aquela que por via da sua antiguidade tem mais seguidores tem cerca de 750 mil seguidores e por exemplo se formos ver aquilo que foi o alcance desta campanha que como o Sr. Subintendente já referiu terminou ontem que foi lançada juntamente com a ANSR e com a Guarda Nacional Republicana o conjunto das publicações que realizámos ao longo deste período de campanha alcançou cerca de 450 mil pessoas portanto utilizadores portanto significa que mais de metade dos seguidores da nossa página do Facebook isto falando só do Facebook não é hoje mas significa que mais de metade acompanhou a campanha dentro das várias publicações e isso para nós satisfaz-nos muito e dá-nos a noção que realmente este trabalho que fazemos nesta rede social em específico tem uma projeção significativa quanto às restantes redes sociais ainda estamos num processo de desenvolvimento contínuo acreditamos que o conjunto das redes sociais é que nos levará a chegar e alcançar o maior número de pessoas de utilizadores mas não só não podemos só olhar a este trabalho individual que fazemos mas também este trabalho integrado com os outros parceiros que trabalham a segurança rodoviária no meio de metade na ICR e a GNR que principalmente quando são lançadas estas campanhas conjuntas se vê realmente que no mundo digital estas campanhas de sensibilização são muito presentes não é? e que muitas vezes também dão origem a que a mensagem que passa no digital também entre naquilo que é a vida real o nosso dia a dia real através da conversa no trabalho nos locais de lazer às vezes muitas vezes estas campanhas no digital também projetam alguma partilha de experiência e alguma comunicação presencial que de alguma forma também tem muito impacto em relação ao tipo de mensagens que nós tentamos transmitir já percebemos e também temos vindo a acompanhar essa tendência de outras instituições que a simplificação das mensagens tem um grande impacto digamos no alcance do nosso objetivo cada vez mais o nosso método de comunicação passa pela simplificação daquilo que é o conteúdo das nossas publicações uma mensagem breve mas que também toque digamos assim no utilizador além disso temos ainda a questão do uso o meio digital permite-nos o uso de imagens e de vídeos que muitas vezes acabam por ter um impacto muito mais significativo do que os meios tradicionais nos permitem principalmente a questão dos vídeos que hoje em dia com o tipo de trabalho que é feito e o tipo de tratamento que existe que é nível de imagem que é nível de edição acaba por ter uma projeção muito maior do que os meios tradicionais e por fim ainda a questão da partilha dos dados estatísticos quer da parte dos danos pessoais e patrimoniais que resultam da sinistralidade da ocupação da via pública dos vários tipos de utilizadores e também da nossa atividade operacional quer em termos do número de ações de sensibilização e de fiscalização e também das infrações que diariamente a Polícia de Segurança Pública acaba por sancionar e de alguma forma também educar contribuir para a educação de todos os utilizadores da via pública eu diria que de uma forma geral é este o trabalho e o percurso que temos vindo a fazer ao longo do tempo sendo certo que a aposta neste tipo de comunicação é cada vez mais crescente e é indiscutível que todos os nossos parceiros também têm que a seguir e esta colaboração que temos vindo a registrar na nossa ótica contribui muito para a eficácia do objetivo da sensibilização Muito obrigado Sr. Comissário Eu pedi agora ao Sr. Vogal do Conselho Diretivo do IMT o Dr. Pedro Miguel Silva que nos fizesse o favor de compreender como é que no IMT toda esta equação do digital está a ser resolvida Muito boa tarde a todos permitam-me em primeiro lugar cumprimentar os meus colegas de painel cumprimentar também todos os presentes agradecer o convite na pessoa do Engenheiro Paulo Arial o convite que gentilmente foi dirigido ao IMT para estar aqui presente é um gosto estar sempre convosco é uma honra a presença do IMT no digital data desde alguns anos a esta parte mas numa ótica um pouco diferente daquela que temos estado a ouvir até agora temos estado a ouvir as intervenções quer da GNR quer da PSP e da NSR e pegando em dois daqueles três vetores que o subintendente João Ramos há pouco falava que era a parte da prevenção e a parte da sensibilização o IMT entrou no digital em 2017 mas mais numa ótica de prestador de serviços ou seja prestador de serviços online porque no fundo nós costumamos dizer em jeito de brincadeira no IMT que tudo aquilo que mexe ou tudo aquilo que anda tem a ver com o IMT quer seja ao nível dos transportes quer seja ao nível do ensino da condução da formação de condutores da certificação de condutores e também ao nível dos veículos das homologações das inspeções das aprovações etc e depois ao nível dos transportes o licenciamento dos veículos o licenciamento dos transportes as alterações especiais trânsito os tacógrafos enfim todo o mundo da mobilidade e agora temos também a mobilidade ativa quer a ciclável quer a pedenal que são realidades novas e portanto há uma grande dimensão que extravasa muito e vai muito para além daquilo que é evidente que no final do dia o nosso objetivo é concorrer para uma cultura de segurança rodoviária o nosso cuidado em ter condutores melhor formados e não nos esqueçamos que é o IMT que insere no ambiente rodoviário os condutores ao aprová-los visa também essa garantia de termos cada vez mais e melhor segurança rodoviária e que a cultura de segurança rodoviária esteja presente em todos aqueles que se inserem no ambiente rodoviário quer sejam condutores quer sejam peões ciclistas enfim o que for respondendo agora à sua questão diretamente de facto nós entramos no digital em 2017 mas na ótica da prestação de serviço portanto nós hoje temos o IMT online através do qual nós hoje conseguimos satisfazer 15 pretensões do cidadão e das empresas renovação da carta de condução renovação do cartão tacográfico entre outras e portanto e depois temos também e agora aqui sim estamos já na parte das redes sociais temos ainda uma presença pouco ativa é um campo que nós estamos a trabalhar e queremos reforçar a breve trecho é a nossa participação nas redes sociais neste momento temos apenas a presença no LinkedIn apenas e basicamente aquilo que nós comunicamos são campanhas mas que apelam a última das quais apelam à utilização do transporte coletivo é evidente que o fim último é sempre a segurança rodoviária o salvar vidas humanas mas também não perdendo de vista a outra dimensão portanto as questões ambientais a promoção dos transportes suaves a promoção do transporte público porque essa também a nossa missão e portanto enfim sim por aí a nossa participação embora seja um campo que nós queiramos obviamente ampliar muito obrigado senhor eu vou passar já a perversa rodoviária mas o senhor saltou para um capítulo que era o meu próximo capítulo que é que realmente nós convergimos todos para uma conversa sobre o digital muito digamos na linha da sensibilização no fundo daquilo que podemos chamar a comunicação de marketing fazer o nosso marketing o marketing da nossa causa mas há essa dimensão a que agora mencionou que é a dimensão mais funcional da prestação de serviços ou de toda maneira da conveniência administrativa para que as pessoas não tenham que fazer filas eu não quero insistir muito agora com o senhor porque quero passar mas gostava que me dissesse tem 15 portanto há 15 funções online de que universo de quantas é que vocês que porcentagem de digitalização é que isso expressa para ter uma ideia nós o ano passado emitimos perto de 300 mil cartas de condução online portanto que é um salto mas são 15 são 15 processos digitalizados mas o IMT quantos processos é que tem na sua fundamentalmente três áreas que são aquelas que eu referi portanto de condutores transportes e veículos portanto uma alteração de cor do veículo pode ser submetida online a renovação do cartão do tacógrafo pode ser solicitada online assim como a renovação da carta de condução sem necessidade de ir a um espaço físico quer do cidadão quer do próprio IMT hoje em dia já se consegue num prazo médio de 12 dias e conseguimos ter essa renovação portanto são interações com o público e com a empresa com o cidadão e com a empresa que hoje em dia portanto mas nestes três campos veículos, condutores e transportes excelente muito obrigado e peço então agora ao doutor Alain Ariel da prevenção rodoviária que nos fale um bocadinho da vossa perspectiva sobre o digital enquanto instrumento chamamos-lhe assim o ambiente onde também se pode construir segurança rodoviária muito obrigado antes de mais boa tarde a todos muito obrigado pelo convite para estar aqui é um gosto um prazer relativamente à prevenção rodoviária portuguesa digamos que isto é parte do digital é parte de uma estratégia de comunicação e parte de um plano de comunicação que está completamente alinhado com a visão e com a missão da organização posicionamos o conhecimento de maior parte como entidade de referência técnica a nível nacional e a nível internacional e isso evidentemente se repercute em toda a comunicação que desenvolvemos segmentamos muito os nossos públicos temos essencialmente três grandes grupos um grupo digamos que é o utente rodoviário público em geral sendo ele condutor passageiro peão temos um segundo grupo que são os nossos digamos clientes também prestamos serviços aos quais também utilizamos o digital para os alcançar e temos um terceiro grupo que eu diria de comunidade científica uma vez que também desenvolvemos investigação produzimos documentos técnicos aos quais partilhamos nestas redes mais científicas e que também são um target que nos interessa e no qual estamos presentes em termos de presença da PRP estamos no Facebook evidentemente é a rede mais expressiva estamos no Youtube estamos no LinkedIn estamos no Instagram estamos no Google estamos enfim estamos na maior parte das redes tivemos uma newsletter que tivemos que suspender por uma questão de recursos e de otimização de recursos no entanto vamos retomá-la em breve será outro canal que está a ser explorado temos a parte evidentemente da digitalização não seria só nesta parte da comunicação direta mas a parte dos webinars a parte do e-learning também e muito ligada à parte eu diria que a aprendizagem que temos destes últimos anos está muito focada na interligação destas redes todas destes canais todos de comunicação esta interligação de mensagens com estes canais e por outro lado na construção do conteúdo há uma forte relação entre a parte da comunicação e a parte técnica da PRP no fundo tentamos responder às diversas audiências com aquilo que temos vindo a aprender as razões pelas quais nos procuram no fundo e isto tem sido uma aprendizagem interessante porque veria até aqui oportunidades enormes que não tínhamos no passado que com menos custos alcançamos mais gente mas também com uma responsabilidade grande porque ainda há pouco estava-se a levantar a questão da credibilidade das fontes e qualquer pessoa de facto comunica e publica seja o que for mas cabe pelo menos à PRP como organização posicionar-se precisamente como a credibilizadora e a fonte que valida determinadas questões que são colocadas pelo público em geral a propósito disso há técnicas de credibilização como é óbvio de credibilização de informação e é com base nisso também que nos posicionamos e temos estado cada vez mais a desenvolver esforço no sentido de estar presentes noutras redes o mais possível mas evidentemente tudo depende dos recursos e tudo tem que ser otimizado muito bem senhor muito obrigado quero só recordar à audiência que temos um microfone disponível para que possam fazer perguntas ou lançar reptos fazer observações aos oradores está ali já um cavalheiro entretanto nós iremos continuando aqui a desenvolver esta nossa conversa e em então sim senhor mas nós não vamos sair do digital mas conseguimos ouvir portanto diga o seu nome que é para saber muito obrigado o começou por dizer que nós não temos indicador para fazer o não temos indicador para fazer o scroll e para cada data porque somos de outra geração e estamos numa faculdade numa universidade também no bom tempo da universidade era diferente eu nunca entrei numa universidade cheia de remodos de cerveja é também uma universidade que mudou e acho que esta conversa está podendo atrasar relativamente porque quando a PSG por exemplo fala em chegar agora ao Twitter o Twitter já está podendo atrasar para esta gente que está agora com 18, 19 anos a entrar não sei se estamos a ouvir agora sim com 18, 19 anos a entrar que são os condutores da manhã e os Instagram já são atrasados para eles os Facebook são coisas só dos pais já já morreram por completo este digital que nós estamos a falar aqui para esta geração já está atrasada aqui já estamos atrasados isto era uma constatação de facto que eu acho que é e gostava de saber um bocadinho também a vossa opinião sobre este atraso que nós temos a ter porque se não estamos preocupados com os castais mortos na estrada e que muito vem dos excessos de condução quando se é mais novo e todos somos mais novos e todos já cometemos esse excesso e agora muito em particular para a PSP Pedro se conseguisse fazer uma pergunta sim sim para a PSP ia fazer exatamente essa pergunta se a vossa atividade visto que grande parte dos acidentes acontecem e estamos numa altura de praxe sem que vai haver festas se as vossas ações são só de fiscalização nas 24 de julho de Lisboa e do resto do país ou se pensam também fazer sensibilização à porta das discotecas para que os miúdos não conduzam com álcool ou se se limitam só a fazer fiscalização para passar multas porque era muito mais importante fazer talvez essa sensibilização porque as redes sociais ou os facebook de certeza absoluta que eles não vão aceder a essa informação obrigado muito obrigado senhor comissário quero começar penso que o Pedro involucou diretamente a PSP talvez embora fiscalização à porta das discotecas também não é digital estamos aqui mas faz favor eu faço aqui a salvaguarda que a minha intervenção resume-se à parte digital exatamente porque a temática daqui do debate era a parte digital também não quero ser tão cético quanto à questão dos jovens onde eu próprio ainda me incluo não seguirem de todas as redes sociais em que a PSP e os outros parceiros estão estão a fazer o seu trabalho logicamente que há sempre o mundo digital é muito dinâmico e há redes sociais que surgem hoje e amanhã desaparecem e algumas até surgem e nem a maior parte das instituições do Estado e do mundo empresarial conseguem sequer criar a conta até que aquilo tenha uma projeção real eu tenho noção que o mundo digital é tão dinâmico que acompanhar esse dinamismo muitas vezes acaba por ser quase uma missão hercúlea mas quanto à questão do mundo digital a Polícia de Segurança Pública está presente em todas as redes que de alguma forma têm uma projeção significativa e que de alguma forma nós entendemos que o empenho de recursos que nós fazemos nesse trabalho diário de alguma forma têm um resultado esperado e compensador claro que há sempre público dentro do mundo dos jovens em concreto que referiu que não liga a nenhuma destas redes certamente e ligará a outras muitas delas até com projeção noutra parte do globo aquilo que nós fazemos aqui dentro do mundo digital é de acordo com aquilo que são os usos e costumes digitais portugueses mas certamente há muitos jovens que nem sequer estão presentes nesse mundo que dentro daquilo que é a nossa experiência em Portugal para nós é representativo nós temos noção que há muitos jovens que seguem outras redes outras plataformas que de alguma forma não são tão expressivas numa forma global mas se calhar dentro desse público específico que segue outro tipo de redes mesmo que não têm representação significativa em Portugal para nós de alguma forma não conseguimos estar e acompanhar essa dinâmica do mundo digital isso é uma limitação que é transversal a todas as instituições que investem na comunicação digital isso é certo quanto à questão da presença à porta das discotecas e de outro tipo de estabelecimento de diversão noturna eu não tenho dúvidas que a maioria da população portuguesa principalmente aquela que de alguma forma está mais presente no meio urbano onde nós estamos presentes tem uma percepção que a Polícia de Segurança Pública está onde e quando for preciso em qualquer sítio é lógico que não fazemos sempre as ações à porta da discoteca da mesma forma que não fazemos sempre as ações no sítio mais vongínculo da discoteca dentro da nossa área de responsabilidade isso também acaba por ser um pouco uma decisão das polícias com responsabilidade no terreno que têm uma ideia mais real daquilo que são as características do movimento de pessoas e do tipo de dinamismo social que um determinado espaço geográfico tem dentro daquilo que também são os princípios e as orientações gerais que a Direção Nacional faz para todo o território nacional dou-lhe o exemplo tem vindo a ser público ao longo deste ano que as zonas de diversão noturno têm havido mais ocorrências criminais de todo o tipo nomeadamente da parte da criminalidade violenta e grave como tem sido noticiado e até no dia de ontem o senhor ministro também partilhou essa preocupação é normal que atendendo a esta característica a este facto que tem vindo a acontecer que a polícia acabe por fazer o seu planeamento direcionando a sua presença para os períodos horários e para os locais que de alguma forma já estão sinalizados isto não é nenhuma ciência muito elaborada mas que faz todo o sentido para nós e é aquilo que nós diariamente tentamos fazer e pronto e acaba por ir respondendo um pouco a sua pergunta que se é um bocadinho do âmbito da comunicação digital mas que também não podia deixar de responder desta forma na perspectiva de ficar claro que a polícia junto dos jovens se for de forma presencial está onde for preciso e a qualquer hora muito obrigado senhor comissário eu apesar de tudo embora o debate seja público gostava que nos focássemos um bocadinho naquilo que nos trouxe cá eu gostava de falar agora aqui com a doutora Paula Vicente sobre o seguinte só uma pessoa insensata é que não percebe o grau de dificuldade que existe na necessidade de ponderar temas de autoridade com temas de serviço ao cidadão e com aspectos mais técnicos da ligação ao cidadão e evidentemente que as instituições sobretudo as instituições públicas têm variedíssimas limitações e para deixar só um registro também ao nosso Pedro questionador evidentemente que a diferença de velocidades não é um problema em si que uns vão mais depressa outros vão mais devagar é mais ou menos normal se eu trouxer para aqui dois ou três exemplos de velocidade a que vão algumas empresas então nós sentimos-nos todos mal porque hoje a internet é um grande marketplace a internet aquilo que justifica a internet é o dinheiro e portanto estamos a falar de uma comunicação virada para a eficácia para a captação de leads para a finalização de negócios para o transacional e podemos dizer isso é um mundo onde nós não entramos muito bem percebe-se que não tenham entrado alguns que outros estejam a entrar mas apesar de tudo gostava que houvesse um cheirinho sobre isto não é uma coisa é partilharmos mensagens simpáticas e inteligentes sobre a prevenção rodoviária outra coisa é fazermos digamos uma mudança de paradigma o tema que é temos alguma capacidade de ouvir os cidadãos através dos sistemas digitais aprendemos alguma coisa com esse contacto e o que é que retribuímos em matéria funcional como é que a área a ser pensa toda esta eu fazendo aqui a ponto com o que já foi dito acho que o doutor Paulo Ariado ainda há pouco tocou num aspecto fundamental temos que estar onde estão os jovens e o assistente aqui a pessoa que acabou de intervir colocou um ponto fulcral eu penso efetivamente os serviços públicos têm que se reinventar nós temos que estar onde estão as necessidades dos cidadãos e temos que nos adaptar rapidamente a esse a esse facto por exemplo a próxima nós estamos a desenhar a próxima os meios para a próxima campanha do Natal e Ano Novo e obviamente que queremos atingir os jovens e se queremos atingir os jovens temos que estar não só no Facebook mas temos que estar no Instagram temos que estar no TikTok temos que estar no Programatic temos que estar no Youtube temos que estar noutras redes como o Spotify e mesmo no Waze e estamos neste momento a negociar com com quem sabe destas matérias para conseguirmos ir ao encontro e portanto eu acho que nós temos que nos desafiar completamente sair do nosso da nossa esfera de conforto e perceber que o cidadão é quem lidera as necessidades do cidadão é que lideram e temos que estar onde eles estão temos que identificar quais são as nossas personas quais são os nossos públicos mais específicos a quem dirigir mensagens específicas se calhar temos que pensar nos amantes da velocidade nos amantes da mota nos amantes das selfies e dos telemóveis e temos que dirigir campanhas de comunicação para estes públicos específicos que fazem parte dos nossos segmentos mas sobretudo têm que fazer parte dos nossos alvos de comunicação isto é uma é um desafio enorme para nós é sair daquilo a que nós estamos habituados mas efetivamente é aqui que eu acho que os serviços públicos devem estar portanto quando dizia se nós olhamos para o cidadão nós temos mesmo que olhar para o cidadão é ele que nos guia são as suas necessidades que nos devem guiar e o que nos cabe a nós é ir ao encontro dessas necessidades há um mar de matérias para trabalhar para fazer mas eu penso que nós seremos claramente capazes de o fazer se tivermos sempre as necessidades do cidadão a comandar aquilo que são as atividades do serviço público quem está nesta área sabe nós existimos para servir e esta ideia de servir é exatamente ir ao encontro dessas necessidades com o propósito maior neste caso que nos une a todos de salvar vidas e é este propósito que tem que nos guiar nós temos que até 2030 salvar 2 mil vidas e mais de 7 mil e 500 feridos graves com a nossa estratégia visão zero e portanto temos que correr para que tal aconteça e sermos rápidos nesta adaptação efetivamente já não há jovens no facebook não vale a pena pensar que aí atingimos um público jovem porque eles não estão lá e portanto temos que estar onde eles estão com a linguagem que os mobiliza se calhar temos que pensar nos microinfluencers temos que pensar em novas formas de estar no digitado que não são tradicionais dos serviços públicos mas tem que passar a ser porque é aí que nós encontramos as pessoas e é aí que respondemos às necessidades delas muito obrigado sra. doutor Pedro Miguel Silva o IMT tem um orçamento de comunicação digital que suporte diria a venda ao cidadão dos vossos serviços webizados ou a simples forma de eu me expressar é completamente fora do quadro mental de um organismo público que tem um papel tão central a nossa estratégia de comunicação no digital resulta daquilo que tem sido a nossa visão e o nosso posicionamento face ao cidadão e face à empresa na prestação dos serviços que temos disponíveis e portanto digamos que uma coisa depende da outra ou seja a partir do momento em que nós estamos a fazer esta transição digital e eu diria que isto é já um bilhete só de ida já não é de volta aliás nós queremos até alargar exponenciar este tipo de serviço porque o futuro passa por aí queremos tirar pessoas do balcão queremos tornar os processos mais cómodos mais baratos para que saibam o acesso ao IMT online todos os serviços lá prestados têm uma redução de 10% no valor da taxa e queremos portanto tirar as pessoas do balcão até por uma questão de ganho de eficiência de eficácia mas acima de tudo de conforto ao próprio cidadão ao invés de estar nas filas e portanto digamos que esta transição e o serviço que passa está integrado numa estratégia que passa exatamente pela digitalização do serviço que prestamos e não temos enfim digamos uma rúbrica orçamental nem um budget propriamente definido para esta comunicação estamos agora a dar alguns passos na constituição de uma equipa que quer enfim divulgar o bem que fazemos porque infelizmente eu tenho que reconhecer que o IMT muitas vezes é notícia não pelas coisas boas que fazem e acreditem que todos os dias há pequenos milagres que são feitos mas enfim nós estamos cá como diz a doutora Paula Vicente e eu partilho dessa visão nós estamos cá é para servir o cidadão mas nós queremos também divulgar as coisas que fazemos portanto as evoluções tecnológicas os novos serviços que prestamos as novas facilidades que disponibilizamos ao cidadão e portanto nesse sentido nós estamos a querer enfim entrar no digital mas com passos seguros ou seja primeiro temos que fazer o trabalho de casa consolidar procedimentos consolidar processos e então depois enverdarmos pelo digital enfim com uma participação mais assídua nas redes sociais mas para isso temos que ter também uma equipa no caso da GNR tem a sua equipa o caso da PSP da INSR tem a sua própria equipa dedicada para estes conteúdos nós queremos triar e dar esses passos faloemos a seu tempo mas é esse o caminho mas voltando um bocadinho a fazer um paralelo embora obviamente exagerado entre quem tem um produto para vender e quem tem um poder ou um serviço para oferecer não há aqui algum paralelismo ou seja não fará sentido que uma instituição central como o EMT que está a fazer uma progressão notável no sentido de webizar processos e de facilitar isso às pessoas que faça-se ver a essas pessoas porque a questão é sem clientes vocês também não vão migrar para o online aquilo que neste momento está no analógico no digital tem toda a razão aliás nós em 2018 lançámos uma campanha precisamente para dar a conhecer o novo EMT online portanto damos a conhecer as funcionalidades que à data existiam entretanto de lá para cá já houve o upgrade já temos mais serviço disponível relativamente às outras áreas nomeadamente na área da mobilidade e dos transportes estamos também agora até amanhã uma campanha intitulada o futuro é coletivo exatamente que faz a apologia da utilização do transporte público exatamente para promover o mesmo com ganhos ambientais de estacionamento da própria mobilidade no espaço urbano que começa a ser escasso como sabemos e portanto sim fazemos essa essa promoção não só dos nossos serviços mas também daquilo que é as campanhas e os planos que elaboramos ainda recentemente em 2019 fizemos um roadshow também com divulgação pelos canais digitais daquilo que foi a estratégia nacional da mobilidade ativa ciclável e faloemos seguramente agora quando lançarmos a estratégia para a mobilidade ativa de mão muito obrigado eu agora perguntava aqui à senhora tenente se a GNR e não quero não quero não estou a sugerir que me diga nada que seja sigiloso nem estou a insinuar que faça nada ilegal mas hoje as redes sociais são também uma fonte fabulosa dessa nova matéria prima que são os dados dados conhecimento tem a GNR alguma estratégia ativa para conhecer o seu mercado através das redes sociais portanto conhecer neste caso os automobilistas conhecer as tipologias de automobilistas faz algum sentido uma força policial ter este género de atenção e dedicar recursos para através daquilo que são os comportamentos voluntariamente testemunhados adquirir conhecimento obrigada pela sua questão de facto é uma questão bastante pertinente e que eu acho que faz todo o sentido na medida em que se nós estamos nas redes sociais temos de saber quem é que está por trás delas quais é que são as características daquele público-alvo para poder então passar aquela mensagem que nós pretendemos passar como já referi há pouco a Guarda Nacional Republicana está em diversas redes sociais são seis no total e cada uma delas tem o seu público-alvo por exemplo no Facebook temos neste momento um público-alvo mais envelhecido mais maduro enquanto que no Instagram se calhar já temos um público-alvo mais direcionado para os adolescentes neste momento nós não temos TikTok também pegando aqui na questão que o senhor Pedro fez há pouco de evoluir para mais redes sociais que estão agora em voga com os novos adolescentes com as novas gerações e a Guarda Nacional Republicana está de facto a analisar a hipótese de saltar dar o salto digamos assim entre aspas para outras redes sociais nomeadamente o TikTok por exemplo que é uma rede social que está bastante na atenção do dia-a-dia de hoje pelos jovens mais pelos jovens e também é um público-alvo ao qual queremos chegar os jovens porque os jovens de hoje são os adultos da amanhã e de facto nós temos estado a analisar essa hipótese só que uma hipótese dessas envolve recursos naturalmente como estava a referir há pouco a equipa da Guarda que está responsável pelas redes sociais neste momento tem quatro elementos que são precisamente os elementos que tinha quando foram criadas as primeiras redes sociais ou seja a primeira rede social foi o YouTube nós tínhamos quatro continuamos com quatro e com seis redes sociais mais a comunicação interna ao nível da GNR portanto aquela que é feita diretamente para os nossos militares o que é que a Guarda Nacional Republicana tem pensado alguns de vós possivelmente já poderão ter visto um vídeo que foi feito recentemente em parceria com o youtuber Nuna Agonia isto não foi no âmbito da segurança rodoviária mas foi uma forma de tentar chegar aos jovens por intermédio de uma personalidade do digital que é bastante conhecida e que é bastante idolatrada digamos assim pelos jovens por intermédio deles desses indivíduos que estão neste momento portanto ele é o maior youtuber que Portugal tem no que diz respeito à comunicação digital e então nós apoiámos-nos nele para fazer passar a mensagem no que respeita à segurança no meio digital nomeadamente que tudo aquilo que nós fazemos no meio digital tem consequências depois muito graves ao nível do mundo real e isto é muito direcionado para o bullying para o ciberbullying foi a campanha que nós tentámos fazer não temos TikTok ainda mas também pretendemos se calhar pegar em grandes personalidades do TikTok e que são seguidas pelos jovens para tentar passar estas mensagens que são muito importantes e penso que passa muito por aí Senhora Tenente deixo-me também fazer uma pergunta que já fiz uma das técnicas para alavancar a capacidade de investimento é exatamente pedir o megafone emprestado o megafone emprestado é a notoriedade de alguém portanto parabéns muito bem pensado agora a questão fundamental para mim que é existe um orçamento para fazer comunicação para pagar ao senhor Zuckerberg e aos donos das redes porque nós estamos todos convencidos de que se escrevermos bem se fotografarmos bem se fizermos uns filmes jeitosos pomos nas redes e aquilo não sabemos bem como mas chega lá as pessoas lamento mas isso não é verdade portanto o potencial de propagação de propagação orgânica é muito baixo mesmo quando temos quase um milhão de seguidores vemos que o alcance das últimas campanhas é metade dos seguidores e já estamos a falar de um grau de eficácia elevado e portanto mais uma vez isto é um jogo de racionalidade quanto é que nos custa digamos o problema das mortes quanto é que podemos investir a minha curiosidade é puramente técnica se a GNR concluir se o senhor comandante da GNR concluir que é preciso fazer um esforço existe uma rúbrica no orçamento para pagar ao senhor Zuckerberg ou não? Se o senhor atendente não tem conhecimento também não tem problema nenhum eu trabalho nessa área portanto eu tenho conhecimento daquilo que se passa efetivamente o que acontece é que não existe uma rúbrica propriamente definida para os conteúdos de comunicação ela não está definida mas à medida que os assuntos surgem e estão na ordem do dia e vai ser necessário abordá-los ou criar determinado conteúdo no âmbito daquele assunto é feito um pedido e poderá ser ou não disponibilizada a verba mediante se for necessário aparece muito bem muito obrigado Alain Ariel eu gostava agora também que entrasse aqui nesta conversa mais relativa à vossa componente de expertise de conhecimento de agregação de dados quase de rastreio de comportamentos a internet de um modo geral mas as redes sociais de um modo específico ajudam ou desajudam? Com certeza que ajudam hoje então numa comunidade em que é baseada em dados todos os dados são bem-vindos é preciso não só tê-los como saber trabalhá-los não chega a tê-los mas saber trabalhá-los dados não só eu vejo aqui vários tipos de dados os dados nomeadamente do feedback que temos destas redes sociais que utilizamos da várias digitalização que utilizamos evidentemente temos estatísticas de utilização no caso nos permitem traçar algum perfil dos utilizadores e da audiência mas eu gostaria aqui dividir as coisas em dois grupos distintos uma parte digamos mais informativa da comunicação e uma parte digamos mais focada naquilo que eu acho que é o objetivo último de todos nós na mudança de atitudes e de comportamentos e na promoção de comportamentos seguros é que estamos aqui em desafios completamente distintos se por um lado estes dados da comunicação mais informativa nas redes sociais nestes meios mais tradicionais digitais temos alguns dados concretos de alcances de visualizações de gostos de partilhas de comentários por aí fora nas outras é um pouco mais difícil de medir embora nós advocamos há anos há anos e continuamos e sempre tentamos sempre fazê-lo que é cada campanha que seja feita deve ser avaliada na nossa perspectiva e deve ser avaliada mediante as recomendações técnicas que existem para avaliação de campanhas que é ponto um concepção das campanhas com base no modelo teórico de comportamento porque termos que identificar quais são os construtos que estão por trás das atitudes quais são as crenças quais são as motivações quais são as normas subjetivas que ali estão por trás que influenciam as atitudes e que por sua vez determinam o comportamento e para isto são precisos estudos são precisos dados fazemos um estudo três em três anos um estudo internacional sobre atitudes opiniões atitudes e comportamentos nos quais são avaliadas diversas variáveis aceitabilidade percepção de risco apoio a medidas de fiscalização são dados sobre variáveis variadíssimas variáveis condição sobrefeito álcool velocidade fadiga e por aí fora são dados que nos são úteis para determinar que atitudes que comportamentos é que existem na população e em determinados segmentos para os quais depois direcionamos a nossa comunicação evidentemente que se tivermos um estudo antes das campanhas um estudo para as campanhas podemos evidentemente fazer comparações e ver que impactos é que têm algumas campanhas alguns projetos são mais bem sucedidos que outros como é óbvio mas não temos que ter acho eu nenhum prurido em partilhar esses dados porque pelo menos garantimos é se forem bem sucedidos podemos continuar se não forem pelo menos não há desperdício de verbas penso que entendi mas fazer-lhe o desafio portanto vocês são uma entidade independente com uma específica vocação para o conhecimento e para a intervenção mas na verdade todas as instituições que estão aqui representadas e outras que também poderiam cá estar todas elas promovem alguma ação no sentido de alterar os comportamentos como é que todas podem beber no mesmo no fundo no mesmo espólio de conhecimento faz algum sentido é preciso criar uma instância especial de partilha como é que você vê isso é porque no fundo no fundo aquilo que eu entendi da sua resposta é que o modelo é esse é ter uma determinada hipótese testá-la em mercado e depois medir os resultados não se faz isso da parte costópica sempre podemos fazê-lo é simples e temos resultados pelo menos uma das recomendações que são em desenvolvimento de campanhas é a publicação de relatórios que eu conheço a públicos não existem muitos acho que era útil para todos evidentemente temos acesso aos relatórios e aos casos de sucesso no fundo a partilha do sucesso é o sucesso de todos nesta causa que eu acho que é comum e não há competitividade diria é uma causa comum acho que todos os esforços há uma coisa que eu louvo que é uma coisa que era uma recomendação de há anos e que também defendíamos há muito tempo que era a coordenação entre mais a comunicação e as forças de segurança que é feita e neste momento é feita com muito mais digamos efetividade e mais presente e aí acho que há benefícios pelo menos a parte científica reconhece o benefício desta parceria e é de louvar agora mais partilha sim quando falamos na comunicação digital temos essencialmente três grandes áreas o orgânico estava a falar que é mais custoso demora mais mas fideliza mais no fundo estão normalmente mais envolvidos e permanecem por mais tempo tem o pacto tem resultados de maior alcance com o assunto de investimento como é óbvio mas são resultados a curto prazo a fidelização é menor e depois tem evidente o que eles chamam o rented o alugado diria que é isto que também podemos fazer e já fizemos com a ANSR a ANSR já nos felicitou a publicação de algumas campanhas no fundo é pegar no tráfego que todos temos nos seguidores que temos e partilhamos as mensagens uns com os outros com certeza que eu acho que fazia todo o sentido se assim o fosse possível haver uma concertação de toda a comunicação isto seria o ideal de todas as entidades na minha perspectiva aliás o que vemos e em Portugal tem sido isto e já o dissemos várias vezes não temos um plano de comunicação a médio e longo prazo isso não existe não existe e temos outros países bem sucedidos nesta área nomeadamente do Reino Unido os planos de comunicação são há 3, 5 anos sabemos concretamente que há objetivos a nível de atitudes e comportamentos que querem alcançar com determinado target ou com determinado comportamento inseguro eu penso que falta este passo na minha perspectiva o digital é um caminho é um canal de comunicação como outro qualquer mas não é o silver bullet não vai resolver tudo a comunicação digital é um canal de comunicação mas todo o resto das outras medidas tem que ser agregadas para resolver os problemas e conjugadas Doutor Paul Vicente quer comentar por favor eu acho interessantíssimo o que acaba de dizer portanto falamos aqui da inspiração científica quando desenhamos uma campanha efetivamente há muito há muita matéria científica nesta matéria portanto mudar comportamento está estudado há várias teorias sobre essa matéria portanto quando nós desenhamos campanhas devemos ter em atenção qual é o fundamento teórico em que ela se fazia porque isso acrescenta valor certamente às campanhas de comunicação e está a falar noutro aspecto aqui que eu acho absolutamente interessantíssimo que é quase um desafio de uma rede de comunicação no âmbito da segurança rodoviária que eu acharia que traria certamente muito valor nós já começámos a trabalhar nos primeiros passos com as forças de segurança nessa matéria mas o que estamos aqui a falar é de um passo à frente claramente que é um passo de comunhão em termos de decisão de estratégia de longo prazo comungada por todos e assento naquilo que é a disponibilidade científica no momento e daquilo que é o conhecimento científico no momento sobre estas matérias portanto acho que estou aqui num aspecto muito interessante mesmo e que é um bom repto para todos nós muito obrigado sra. doutora eu penso que o caminho já está meio alinhado porque esta campanha zero mortos na estrada promovida pela Ancia conjuga não apenas boas intenções mas inclusivamente coordenação de canais e de sistemas de propagação portanto acho que há aqui já um bom ponto de partida eu penso que há mais perguntas boa tarde eu sou comissário Hélder Santos trabalho na direcção nacional da PSP sou chefe de oficinas centrais e ao mesmo tempo da contratação de viaturas meios auto eu pronto do que se entenda da mesa estão virados para a via digital eu tinha uma questão que também era para a mesa mas tinha muito a ver com a abordagem feita pelo senhor tenente coronel ainda na primeira mesa que eu muito apreciei se fosse possível tocar nela mas uma vez que estamos a falar aqui muito do fluxo de informação também deixar esta nota porque é indisfarçável que tudo o que diga respeito à segurança rodoviária anda sempre a paredes meias com a caça à multa a polícia as forças de segurança no geral a GNR são muito vistas por este campo é um facto mas também significa que estão lá meio caminho já está vencido a comunicação que nós fazemos tem que ser estudada tem que ser trabalhada e uma força de segurança não trabalha meramente com fazer chegar a informação porque a comunicação social e como a mesa acabou de dizer nos dois anteriores comentadores eu entendo muito bem a ciência ajuda-nos muito a desmistificar os conceitos e da mesma forma que há momentos para se dizer as coisas a comunicação social está mais receptiva a passar a mensagem neste momento que tem a ver com guerra no ano passado que tivesse a ver com pandemia em véspera de eleições que tem a ver com as campanhas políticas portanto isto tem muito a ver com a moda do dia e com as forças de segurança também é indelével essa ligação o que é que ficou aqui por dizer e depois já irei muito rapidamente à questão que eu trazia é que as forças de segurança fazem um trabalho junto com os seus parceiros com o IMT com a NSR e com muitas outras instituições com as inspeções automóvel que é o trabalho de campo porque estão lá de fazer o trabalho das informações e passá-las e um belíssimo exemplo que me veio à memória porque eu trabalho como acabei de dizer no centro de Lisboa em Alfragir e moro em Queluz portanto faço aqui o IC19 todos os dias e a minha pergunta vinha daí mas todos os dias nós vemos que há alterações ao trânsito e há alterações à forma como as rodovias são reguladas ao nível da sinalização o espaço de Monsanto por exemplo recentemente sofreu alterações drásticas e alguém tem alguma dúvida basta consultar os números os números esses que foram trabalhados em conjunto pelo município pelas forças de segurança pelo poder político por toda a gente mas que o número de acidentes agora é incomensuravelmente menor mas se nós não tivéssemos detectado as infrações dos acidentes estando lá na tal dita caça à multa ninguém tinha feito nenhuma alteração portanto um trabalho que é feito e que não é visível e não passa nas redes sociais é o trabalho de sinalização das potenciais deficiências ou limitações das vias para que depois o poder legislativo possa fazer-se o trabalho e otimizar os recursos portanto esta este trabalho de back office também é muito importante depois indo ao contexto que aqui me trazia também e por força não só da minha atividade profissional mas também do meu trânsito pessoal porque eu estou na minha vida do dia a dia pessoal e tenho que me deslocar para o trabalho e em ação de serviço é a mesma coisa queria pegar na questão das duas rodas e saber se estará pensado ou não porque parece-me um tema absolutamente atual e fantástico e a forma como foi abordada pelo senhor senhor tenente coronel foi muito apelativa para mim pelo menos é que neste trajeto todo que eu falei tenho a certeza absoluta que em muitos outros aquilo que nós assistimos atualmente é uma falta talvez de ética ou de cuidado às vezes já será só cuidado não será tão ética e de cidadania na condução dos motociclistas e eu sou um deles eu sou um motociclista quase diário e aquilo se verifica as motas vão no centro da estrada vão à direita na valeta vão a fazer o seu barulho que nem tem como se medir e vão a buzinar e vão com os quatro piscas ligados sempre sentido que têm a prioridade toda a pergunta que eu deixo aqui é o que é que acontece quando um motociclista ou um ciclomotor ou um veículo motorizado de duas rodas vai no meio de uma via e buzina a viatura que vai à frente imediatamente a tendência que tem é virar ora se vai uma viatura também à direita a fazer exatamente o mesmo serviço qual é a consequência a consequência é os números catastróficos que nós vivenciamos e creio que não haverá um dia problema se estiver enganado porque eu estou a trabalhar de cabeça e não com dados à minha frente não há um dia exceção feita quando a GNR que muitas vezes está na rotunda da guarda por exemplo em que é luz quando a PSP está no dia do Eduardo Pacheco à direita a impedir que isso aconteça mas não há um dia que não haja acidentes e portanto estará pensado idealizado será um cenário futuro a criação de espaços reservados aos motociclos para procurar impedir pelo menos que se verifique este canal porque até ver não tem havido uma solução muito credível e muito capaz mas nós sabemos as forças de segurança em conjunto e outras até têm feito muita força neste sentido têm estudado os fenómenos internacionais que depois têm muita replicação em Portugal também sobre a matéria e tentar ver se haverá uma luz a fundo do túnel obrigado muito obrigado eu antes de passar aqui eu estive hoje de manhã num evento completamente diferente deste mas com um tópico que me parece muito ajustado era o lançamento de uma de uma restituração de uma empresa municipal virada para uma missão que é transformar um tribunal de território numa smart city convidei um jornalista bem comigo e estava a fazer uma entrevista e ele contou portanto a história foi-me contada foi contada onde eu estava pelo jornalista foi fez uma viagem tinha uma filha que levar a Londres comprou um bilhete na Air France não, desculpa não foi Londres era uma cidade europeia que agora não me recordo ou Paris ou qualquer coisa do género portanto ele comprou o bilhete na Air France e deu o número de telefone e o e-mail com esse bilhete saiu do aeroporto meteu-se no transporte ferroviário e foi ter ao seu destino e foi recebendo alertas por SMS e por e-mail a dizer-lhe onde é que tinha que sair e ele comentou é uma situação só se eu fosse muito burro é que me enganava ouvindo o senhor comissário eu pergunto isto que uma empresa faz não pode ser feita por uma instituição eu não estou a tirar valor à observação direta muito menos ao testemunho de um motociclista de uma força policial porque é digamos é quase uma observação participante não é? é o melhor que podemos ter mas não podemos ter um número infinito de polícias e a questão eu estou a trazer isto para o digital então se isto se pode fazer a alguém que com um único bilhete vai para o fim do mundo não é possível acelerar por adesão voluntária ou são por mil truques de marketing ou de base mais estudada para que públicos específicos em riscos específicos adiram a um sistema qualquer que os ajude a morrer menos Sra. Doutora Paula Vicente eu estou estou a delirar ou isto é que vais fazer algum sentido? Vamos lá ver os privados já têm algumas ideias interessantes sobre essa matéria por exemplo a mobilidade partilhada já utiliza formas inteligentes de conseguir isso por exemplo já entre as nove da noite e as x horas da manhã o utilizador de uma trotineta tem que fazer um jogo online que permite avaliar se está sóbrio ou não e se não estiver sóbrio a trotineta não anda portanto há muitas formas já de inteligentes de colocar em prática esses modelos portanto é uma forma de nós nos abrirmos a isso e de pensarmos em formas inteligentes uma das tendências do digital é a automação e portanto é uma forma de nós nos pensarmos em formas efetivamente de ir além e utilizar aquilo que a ciência hoje nos disponibiliza em prol da segurança rodoviária acho que é um ótimo reto para todos nós e aquilo que comentou lembro-me outra conversa hoje de manhã falei com o representante em Portugal da Bolt e eu vou dizer vocês não pensaram em alargar a plataforma das trotinetas para levar duas pessoas é que eu vejo tanta gente a partilhar trotineta e ele diz não e não vai ver durante muito tempo é que nós já definimos um padrão de peso nem de propósito leu-me o pensamento porque eu estava mesmo aqui em pulgas eu estava eu estava mesmo aqui em pulgas para intervir porque deu-me aqui a deixa para mais uma um passo que nós vamos dar muito em breve que é a RAC a renovação automática da carta de condução não é nada que não exista já hoje para o cartão de cidadão em que muitos de nós muitos de vós provavelmente já recebem um SMS dando conta de términos do prazo de validade do cartão de cidadão é algo que nós vamos replicar no IMT relativamente à carta de condução ou seja as pessoas que adiram a este sistema e aqui temos que ter eu digo tem que ser de uma adesão voluntária porque hoje em dia como sabem nós temos muita proteção de dados temos muitos dados pessoais e portanto só com o consentimento expresso do cidadão é que nós podemos usar as informações de que dispomos ainda que seja para interagir com o próprio cidadão mas salvo aguardar desta questão portanto este vai ser um dos nossos projetos está em cima da mesa mais do que está em cima da mesa está já em fase de desenvolvimento técnico com os nossos parceiros tecnológicos a AMA e a NCM exatamente para que qualquer um de nós que adira voluntariamente ao sistema receba um SMS a dizer que dentro de seis meses três meses a sua carta vai expirar pelo que pode e deve isto para evitar algumas situações de um passado recente em que muitos dos condutores não estiveram atentos às alterações legislativas no que concerne à renovação da carta e depois houve situações em que deixaram enfim de boa fé naturalmente guiaram-se pela data que estava inscrita no documento físico mas não estando atento às alterações legislativas não consideraram os novos prazos e essas alterações e portanto deixaram catocar a carta de condição ao que nós agora com esta nova medida do digital e que será obviamente devidamente comunicada e dada a conhecer a seu tempo pretendemos evitar e mais uma vez na melhoria do serviço que prestamos Obrigado parabéns Soutor eu próprio não teria deixado de caducar a minha carta aos 50 anos se o IMT já me tivesse podido alertar para isso mas para mim permito-me só acrescentar também já agora a partilhar convosco que acho que é um projeto interessante nós estamos com uma software a desenvolver neste momento uma aplicação um SDK que será depois disponibilizado a várias tecnologias a construção de automóveis e por aí fora está essencialmente baseada no comportamento e existem já vários pilotos nesta área mas esta parece-me extremamente interessante porque através do telemódulo vamos conseguir obter uma série de informação no fundo é uma app que não só consegue detectar a fadiga por exemplo através do pescar dos olhos e do tempo de pescar de olhos consegue identificar o stress do condutor porque a câmara do telemóvel nós não quer dizer se calhar não é do conhecimento de todos mas cada vez que o coração bate a nossa pele muda de cor e a própria câmara do telemóvel consegue identificar essas mudanças e alternâncias daí consegue chegar aos batimentos cardíacos e definir níveis de stress ou de agressividade a nível de distração idem conseguimos parametrizar tempos em que o condutor está focado ou não na estrada ou distraído para qualquer outro lado e em todos estes casos há emissão de mensagens para o condutor no sentido de alertá-lo ou para a fadiga ou para a distração ou eventualmente uma condição mais agressiva evidentemente que isto também está associado ao acelerómetro temos a velocidade evidentemente alertas de velocidade como também conseguimos também ir buscar paragens bruscas isto é travagens bruscas mas também em caso de acidente imobilizações ou desacelerações repentinas que correspondem a acidentes complementarmente a isto ainda estamos a desenvolver uma outra coisa que parecerá extremamente útil em termos de comportamento e conhecimento de comportamento que é associar estas informações a situações reais de trânsito isto é conjugar esta informação com eventualmente chegar a um cruzamento estar numa retunda isto é georreferenciação e comportamento vamos ver que resultados é que isto tem em breve mas espero que seja pelo menos um contributo interessante a nível de comportamento não sei se há mais perguntas por favor boa tarde Ana Isabel Alves sou diretora executiva da associação de vinhos espirituosas de Portugal em primeiro lugar eu gostaria de felicitar a ANSIA por esta iniciativa assim como a GNR e a PSP e dizer que temos muito gosto em ser parceiros institucionais desta campanha em segundo lugar dizer que enquanto representante das empresas produtoras de vinho em Portugal temos um forte trabalho na área da responsabilidade social e o nosso o nosso trabalho assenta em três pilares educação fiscalização e autorregulação desde logo a educação onde promovemos campanhas quer na televisão quer junto de sommeliers donos de restaurantes onde ensinamos basicamente as pessoas que servem vinho que não devem servir vinho a menores a pessoas visivelmente embriagadas que devem ter estratégias de comunicação quando a pessoa já está embriagada e não deve conduzir portanto temos toda essa fase de formação mas também apostamos muito e apoiamos a fiscalização eu costumo dizer que eu tive durante nove anos um presidente que me dizia que sempre que aparecia na televisão uma campanha da PSP ou da GNR a fazer fiscalização de álcool nós devíamos mandar uma carta a felicitar a PSP e a GNR eu acho até estive que lhe dizer peço desculpa mas eu tenho outras coisas para fazer não posso andar sempre a mandar cartas à PSP e à GNR só não gostávamos quando as campanhas se chamavam BACO e portanto aqui fica a cunha quando fizerem as próximas campanhas de fiscalização do álcool se possível não ponham a operação BACO porque essencialmente é ligado ao vinho e nós sabemos que existem outras bebidas alcoólicas mas ao nível da fiscalização também temos uma atividade muito importante que é a saída das principais feiras de vinho que existem em Portugal onde fazemos testes de alcoóemia gratuitos às pessoas nós não dizemos a elas para não beberem antes pelo contrário aquela uma feira de vinhos o que dizemos à saída é se beber não conduza e aconselhamos meios alternativos como o Uber os táxis o metro o que for temos também agora com a pandemia fizemos um protocolo com a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária e temos também enquanto não pudemos fazer testes de alcoóemia por força do Covid fazíamos a simulação da condução sob o efeito do álcool com os óculos interativos que a NSR tem depois ainda ao nível da autorregulação portanto nós temos um código de autorregulação em que nos comprometemos ao nível da publicidade a não fazer publicidade em determinadas situações desde logo com menores a não associar o consumo de vinho à condução e muitas outras situações que são fiscalizadas pela ARP a Autoridade de Autorregulação Publicitária e portanto não há nenhuma publicidade ao vinho que saia sem que primeiro tenham o ok da autorregulação publicitária indo ao tema do painel e era uma questão que eu achei que era importante partilhar talvez um bocadinho o outro lado nós a partir de dezembro nós setor do vinho a partir de dezembro de 2023 vamos ser obrigados a colocar no rótulo os ingredientes e as calorias do vinho a partir daí achamos que isto poderia ser um problema e Portugal foi o governo português que fez esta proposta no âmbito da alteração da PAC da Política Agrícola Comum foi autorizado que o setor do vinho a partir de dezembro de 2023 passasse a utilizar os chamados rótulos eletrónicos e daí vamos ao digital porque o digital não é só comunicação digital não é só o Facebook o Twitter e essas coisas todas passa por muito mais coisas e a pandemia acelerou imenso tudo isto hoje em dia nós vamos a um restaurante e nós já temos muitos restaurantes onde não temos carta por isso simplesmente dão-nos um QR Code para nós fazermos scanner da carta e portanto com o apoio de Portugal e a União Europeia aprovou a partir de 2023 nós vamos poder utilizar os chamados rótulos eletrónicos e isto eu achei importante partilhar esta experiência convosco porque já já está em desenvolvimento a nível voluntário já estão a ser utilizados os rótulos eletrónicos em alguns dos nossos vinhos basicamente o que é que significa e qual é a importância também para a segurança rodoviária é que nós através de um QR Code que hoje em dia a maior parte de nós tem um smartphone que chega ao supermercado faz o scanner e não só tem uma série de informações obrigatórias por lei como o nome do vinho a denominação os ingredientes etc etc como passará a ter e isso já existe hoje em dia um campo específico para a responsabilidade social ou seja os nossos QR Codes os nossos rótulos eletrónicos vão ter uma parte específica para essencialmente três ou pelo menos até agora três mensagens se estiver grávida não deve beber bebidas alcoólicas se for menor não deve beber bebidas alcoólicas e se beber não conduza além da frase que toda a gente acha que é de lei e não é de lei isto decorre da nossa autorregulação que é seja responsável beba com moderação toda a gente vê na publicidade às bebidas alcoólicas seja responsável beba com moderação toda a gente acha que decorre da lei e aquilo não está em lei nenhuma aquilo está no nosso código de autorregulação e portanto partilhando mais uma área do digital onde de facto cada vez mais isto é o futuro e mensagens como esta do Drink and Drive poderá constar destas inovações Muito obrigado pelo seu contributo folgo muito com essa nova ideia dos rótulos online não sei se há mais perguntas Boa tarde chamo-me Luís Pires vende da Abimota Abimota é a associação do setor das duas rodas eu queria deixar aqui um alerta e um pedido o alerta por tudo aquilo que foi dito relativamente aos condutores partimos sempre do princípio estamos a falar com condutores que conhecem o código da estrada mas nós agora com as questões da micromobilidade vamos ter crianças com 14 anos ou com menos de 16 anos ou com menos de 18 anos andar de skates elétricos de cicaturas elétricas de monociclos de uma série de veículos que antigamente não eram utilizados e que agora são para as locações mais pequenas e estamos a falar de condutores que tipicamente não têm a formação no código da estrada o que eu queria deixar era quando pensarem nessas novas campanhas e nestes novos públicos pensarem também estamos a falar com condutores que não conhecem o código da estrada e que é suposto conhecer depois o pedido até foi falado do exemplo do Reino Unido tem sempre dados muito detalhados era esse o pedido que eu queria fazer era saber se alguém em Portugal e já estão aqui as entidades da PSP e da GNR tiver estatísticas detalhadas dos acidentes nomeadamente na parte nos diz respeito da bimota que é a parte de bicicletas e tudo o que é mobilidade elétrica porque de facto ficamos um bocadinho frustrados quando vamos às reuniões de Bruxelas e o nosso colega de Inglaterra traz os dados todos dos hospitais e quantos acidentes é que houve de crianças com bicicleta e se o problema foi da criança se foi da bicicleta se partiu o guiador se não travou qual é a consequência do acidente se ele partiu as costelas onde é que se magoou e nós não temos nada sobre isso ou pelo menos foi perguntado aos vários países por que informação é que tinham e nós em Portugal eu sinceramente estava na reunião e disse que nem tinha nem sabia bem onde perguntar e é sempre um bocadinho frustrante se houver alguém que tenha essas estatísticas aproveito para referir que o colega da Inglaterra disse que normalmente tinham instituições de ensino superior que estudavam estes acidentes havia teses de mestrado de doutoramento a estudar estes acidentes e que faziam essas recolhas de dados não sei se isso é uma ideia que possa fazer sentido estamos aqui numa instituição tanto desse tipo mas de facto estas duas mensagens era muita atenção de preparar campanhas para quem não conhece o código da estrada mas está a usar a via pública e o pedido se alguém tem ou sabe qual é a fonte ou que possa haver dados sobre acidentes nós também a Bimota representa Portugal nas reuniões de normalização as normas de bicicletas e as normas das trotinetes e cargo a bikes a Bolt por exemplo é um cliente nosso de trotinetes e faz-me muita confusão porque nós fazemos ensaios às trotinetes até à retura e faz-me muita confusão ver pessoas como eu vi hoje do metro até aqui quando as pessoas iam acima de trotinetes as pessoas não sabem o que é que estão a fazer e estes acidentes vão aumentar de certeza mas deixava então aqui este pedido se alguém tiver saber onde é que há cidades disponíveis eu gostava de ter acesso a eles para usarmos em reuniões técnicas muito obrigado muito obrigado muito relevante olha lá sabe alguma coisa aqui de recolha no fundo é mais uma vez é dados não é? dados dados há de facto uma carência de dados nessa área eu penso que só as forças de segurança terão dados relativamente à divisão entre bicicletas trotinetes e o resto da mobilidade elétrica porque o BAB não consta essa divisão pelo que sei pelo que é tudo classificado como digamos o CIP no seu todo por isso não temos essa desagregação nós há uns tempos já anunciámos que estamos a querer fazer um estudo sobre a sinistralidade nestes meios de transporte que neste momento a única opção viável é junto dos hospitais mesmo assim a informação que existe nos sistemas informáticos não está desagregada isto é está num bolo de acidentes rodoviários e a desagregação tem que ser pelo que sei até à data manual vai demorar um pouco mas acho que isso terá que ser feito recentemente também ouvi na pessoa do Dr. Jorge Ribeiro que também estariam a pensar fazer um estudo nessa área eu penso que teremos que conversar para perceber se nos estamos a sobrepor ou não mas pelo menos acho que fará sentido falarmos no sentido em que isto vai para não nos sobrepormos e de facto caracterizámos essa sinistralidade que me parece relevante tendo em conta os dados internacionais sabemos que há um underreporting enorme aliás uma representação dessa sinistralidade está completamente subavaliada do que aquilo que são 40% em alguns países são 60% em outros países de subrepresentação por isso acho que é um fenómeno que temos que acompanhar tendo em conta o crescimento todos os estudos também nos indicam que a parte do incremento da parte da utilização da bicicleta e da mobilidade se não for acompanhar de medidas mitigadoras teremos evidente a crescente da sinistralidade grave que pelo menos temos este conhecimento e com este conhecimento acho que deveríamos fazer mais mas para isso também estou convencido que necessitamos de dados e afinar esta parte de dados entre as várias entidades e chegar evidentemente ao real impacto que isto tem compreendo como está a dizer que às vezes queremos dados não temos e faz-lhes falta para tomar medidas pelo menos fundamentais Doutora Paula Vicente quer juntar a palavra neste momento só há investigação criminal que está nas mãos do Ministério Público e que recolhe dados junto das forças de segurança ela não é obrigatória claro que tendo investigação sobre os acidentes isso seria uma mais-valia e portanto acho que todos nós reconhecemos essa importância e não é por acaso que estas organizações falam desse aspecto portanto faz todo o sentido do que acabou de dizer neste momento a situação é esta uma coisa que também desafiámos foi de facto as operadoras da parte das trotinetes elétricas partilhadas porque eu estou convencido que existem muitos dados que eles terão mas os trotinetes haverão dados com certeza e até um bocado relacionado até com as funcionalidades dos telemóveis e tudo se passa nos telemóveis estou convencido que existem registros deste tipo de acidentes com consequências ou não isso depois as consequências veremos mas também a classificação que existe nos hospitais o mais 3 mais internacional da parte da classificação dos ferimentos se já está implementado ou não em Portugal que também ainda não consegui perceber muito bem mas se esta classificação está feita é fácil eventualmente chegarmos aos impactos reais deste tipo de acidentes agora estas entidades eu sei que no Reino Unido uma das medidas era que nos contratos feitos pelos municípios com estas entidades operadoras que houvesse um compromisso de cedência de dados o que me parece muito bem porque é uma forma de gerirmos da melhor forma este problema crescente que representa a maior parte acho eu neste momento muito obrigado estamos praticamente no fim eu tenho só um tópico para uma intervenção o mais rápido que puderem que é um tema do digital mas que já não tem que ver propriamente com comunicação e como alguém muito pertinentemente chamou a atenção o digital não são apenas redes sociais o digital é todo um ecossistema um modo de pensar as interações e a minha interpelação tem que ver com a circunstância de nós estarmos a ser forçados para uma certa hibridez ou seja as maquinetas são cada vez mais digitais no sentido em que estão todas ligadas umas às outras ou a algum sistema central nós quando entramos em quando interagimos com a maquineta seja uma trotinete seja um automóvel por alguma por algum sistema de comunicação tecnológico ligamos-nos não é? e muito do nosso comportamento passa a ser híbrido fazemos gestos físicos que têm consequências digitais que geram fluxos isso é um desafio de variedíssima ordem quer até do ponto de vista físico quer do ponto de vista mental educacional o que é que vou começar pelo IMT o que é que pensam face a esta esta circunstância que de alguma maneira nós acabamos por estar integrados na máquina isso era uma reflexão que estaríamos aqui o resto da tarde tem que ser breve iríamos derivar para como eu disse há pouco e vou enfim correndo aqui o risco de me repetir isto é um caminho sem volta nós hoje caminhamos hoje quem é infosculido quer dizer não existe e isto aplica-se tanto às pessoas singulares como também às entidades públicas da qual nós fazemos parte e portanto temos que acompanhar esta evolução com as especificidades de cada uma das entidades naturalmente e aqui já elas ficaram bem patentes as forças de segurança a NSR o IMT portanto todos nós temos presença no digital e como disse muito bem a doutora Ana Isabel de facto o digital não são só as redes sociais mal seria para o IMT se fossem então aí estaríamos só no LinkedIn mas de facto não nós temos um caminho que temos vindo a trilhar já há alguns anos é esta parte mas dá aqui algum conforto e que nos faz também estar otimistas quanto ao futuro e também caminharmos para a excelência do serviço que prestamos e portanto o digital tem que ser visto desta forma a transversão de serviços redes sociais interação e portanto é para aí que nós queremos caminhar e quer dizer eu já não concebo o futuro da minha organização sem ser por esta via e por este time Sr. Comissário Itáguo Jacinto a polícia quando vai falar com o condutor que tem um telemóvel que tem um GPS que liga não sei o que como é que um polícia olha para isto? É hoje que nós focamos aqui na nossa comunicação muito à base daquilo que é comunicação digital através das redes sociais mas claro que o mundo digital vai muito para além das redes sociais e há outras formas de aproveitar o mundo digital para conseguirmos tirar algum proveito naquilo que é a nossa missão aqui em cima da mesa que é a segurança rodoviária nós podemos certamente usar ferramentas que de alguma forma também contribuam para a gestão do fluxo de trânsito como é a questão do Google Maps da Waze nós recentemente temos reunido com a Waze para de alguma forma desenvolvermos aqui um projeto conjunto que também através desta ferramenta digital não estão ligada a uma rede social mas de alguma forma pode dar um contributo por exemplo numa operação policial para podermos direcionar o trânsito e sinalizarmos aquilo que é o fluxo que nós queremos dar ao trânsito local para tomar uma determinada direção e não a outra há aqui ferramentas que nos permitem tirar algum proveito e que estão ainda muito esquecidas ou não estão desenvolvidas e que nós dentro daquilo que é o nosso contacto institucional com estas organizações que vão surgindo e até neste caso a Waze foi muito também por intenção dos representantes em Portugal e que nós procuramos também acolher e perceber que proveito é que podemos retirar destas organizações do mundo digital para além das redes sociais e que de alguma forma no nosso contexto operacional pode ter algum benefício na resolução de uma determinada missão no enquadramento operacional dos nossos polícias que estão no terreno e como tal o mundo digital não está somente nas redes sociais que temos vindo aqui a falar mas noutras plataformas noutras ferramentas que dentro daquilo que é o enquadramento institucional e a missão de cada uma das instituições aqui presentes visa alcançar tentar retirar então esse proveito e melhorar então o serviço público que cada um de nós pretendemos Muito obrigado Sr. Comissário Sra. Tenente Inês José sua opinião sobre isto para terminarmos É de facto hoje em dia um grande desafio vivermos perante uma evolução tecnológica constante e cada vez mais acentuada e no futuro saberemos que isto evoluirá cada vez mais e teremos que nos adaptar acho que constitui um desafio mas que também tal como o Sr. Comissário disse poderemos tirar grande partido da evolução tecnológica uma vez que tudo o que fazemos hoje em dia temos por intermédio um meio digital temos um telemóvel temos um relógio tudo e mais alguma coisa que nós fazemos temos de facto ali um meio digital como intermediário e isso pode ser como o Sr. Comissário disse e eu partilho a mesma opinião um ponto de partida basta-nos apenas por vezes ter o conhecimento ter a vontade e ter a criatividade de fazer nascer algo penso que será muito por aí Muito obrigado não sei se mais alguém quer dar um contributo final Alain Poderei acrescentar eu acho que já que alargou um bocadinho aqui o leque da digitalização eu diria que os três grandes desafios em cima da mesa neste momento passam pela digitalização primeiro da infraestrutura que é um grande desafio e que será a base da condução digamos autónoma no futuro uma das bases a digitalização comunicação digital também entre veículos que será crucial para todo o sistema funcionar e por fim a digitalização dos comportamentos porque no fundo do fundo se conseguimos eliminar todos estes comportamentos de risco hoje em dia que estão associados à escolha da velocidade à condução sob a influência do álcool à distração à fadiga e por aí fora substituindo o veículo estes comportamentos digamos escolhendo a velocidade não guiará com certeza sob a influência do álcool nem fatigado reduziremos substancialmente a sinistralidade por isso a digitalização no seu todo terá eventualmente vantagens significativas não resolvendo o problema por outro lado há aqui uma questão que também a nível científico se levanta que é a perda de competências do próprio isto é com tanta digitalização eu sem experiência e sem prática em situações de emergência não reagirei da mesma forma se tivesse prática e experiência por isso a perda de competências para a tarefa da condução é uma realidade e um desafio perda de competências e outras perdas que não vamos aqui agora doutora Paula Vicente quer encerrar esta sessão a sessão foi muito dito mas eu talvez largasse um bocadinho para além da digitalização e falando da nossa visão visão zero e na importância disso na importância de que a segurança rodoviária é uma tem que ser um digno realmente de todos que envolve toda a sociedade temos que todos tentar caminhar para estradas tolerantes que perdoam o erro para que ninguém morra ou fique gravemente ferido na sequência de um acidente rodoviário e portanto temos que caminhar para estradas que sejam tolerantes que sejam intuitivas que levem o condutor a ter o comportamento devido e também obviamente contar com a inteligência dos veículos nesta percepção uma inteligência também artificial ainda há pouco tempo a ANSR fez um evento sobre essa matéria sobre a inteligência artificial ao serviço da segurança rodoviária e por último o comportamento das pessoas o contributo do comportamento das pessoas estes três vértices levam-nos com certeza às zero mortes na estrada o único número a ser dado e aquilo que todos nós queremos atingir Muito obrigado apenas uma palavra final primeiro para agradecer o vosso tempo e a vossa participação para dar os parabéns às entidades envolvidas porque permitam-me a expressão desta opinião pessoal é tão raro em Portugal ver instituições saírem dos seus silos dos seus processos até digamos das suas preferências clubísticas e juntarem-se numa causa que não tem divisão possível portanto uma causa que é acabar ou reduzir ao mínimo dos mínimos a sinistralidade fatal nas estradas portuguesas portanto ver toda a gente colaborar nisto é realmente inabitual e de aplaudir muito obrigado a todos mais uma vez obrigado pelo vosso tempo bem mais uma vez obrigada acho que foi um debate bastante importante e tivemos aqui várias opiniões acho que foi muito importante a vossa participação queria só dizer que chegamos efetivamente ao fim desta conferência ao longo dos dias que antecederam este evento abordamos um conjunto de temas de grande relevância a mobilidade suave a condição autónoma a necessidade de reforçar muitas ações de fiscalização e de sensibilização em particular como aqui falamos do próprio digital para travar a sinistralidade reforçamos aqui o papel que as entidades públicas e as forças de segurança desempenham na redução da sinistralidade acentuamos aqui o papel também que as entidades privadas que têm vocação para esta área têm também na nossa sociedade e também o compromisso que os centros de inspeção têm na redução da sinistralidade e por fim o grande objetivo de zero mortes na estrada e o compromisso que todos devemos assumir resta-me agradecer mais uma vez sinceramente a GNR a PSP a todos os oradores aos patrocinadores a Luz Eletra Edi Print ao Sr. Presidente da República que concedeu o alto patrocínio a esta iniciativa a todas as entidades que apoiaram este evento e que ajudaram a propagar este apelo de zero mortes e como se referiu nesta conferência e foi o Sr. Presidente que referiu não é um objetivo de um dia de uma semana é de uma vida Obrigado a todos a Luz Eletra Obrigado.